A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito Eleitoral, tem a honra de recebê-los para o webinar Novo Código Eleitoral em Debate, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o doutor Francisco de Almeida, membro da Comissão de Direito Eleitoral da UAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo. É um prazer mediar esse debate tão importante a respeito do Novo Código Eleitoral ou da sistematização das normas eleitorais. É um tema, na verdade, o Novo Código envolve diversos temas. Há pontos, sem dúvida, elogiáveis, novas alterações que são elogiáveis e que vêm em boa hora. E há pontos que merecem crítica também em um trabalho com profundas ou importantes alterações na legislação hoje vigente, além da sistematização de todas as normas em um único diploma. É um prazer para mim presidir, coordenar esse debate, convite do presidente da nossa comissão, Hélio Silveira, quem cumprimento por mais esse evento, e essa mesa tão qualificada em que vejo vários amigos presentes. Eu vou apresentando cada um, na medida em que for chamando, para a gente não perder tempo, sucessivas apresentações. Nós vamos ter uma primeira rodada, em que cada um terá aproximadamente 10 minutos para expor o seu ponto de vista, e depois voltamos numa segunda rodada, com 5 minutos para cada um, para mais considerações a respeito do que estiver sendo debatido. Para começar, eu chamo o doutor Fernando Neisser, que é membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, e advogado, além de entendedor da matéria. Doutor Fernando, está com a palavra. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiro, agradecer muito o convite da OAB, parabenizar o evento na pessoa do nosso presidente, doutor Hélio Silveira, a quem, aliás, quero parabenizar pela brilhante gestão frente à comissão, liderando a advocacia eleitoral paulista. Sei que nós gostamos muito de eleição, mas se dependesse de mim, a gente poderia decretar a vitalicidade do cargo, e acho que seria unânime entre os advogados e advogadas da área eleitoral em São Paulo. Cumprimento também meu querido amigo Francisco Almeida Prado, as debatedoras, os debatedores de hoje, chamados aqui para tratarmos dessa compilação da legislação eleitoral, desse código eleitoral que tem gerado bastante debate, não só dentro da advocacia, dentro dos meios jurídicos, mas na sociedade, a imprensa embarcou com bastante força. Penso eu que, numa leitura ainda que correta nas críticas que têm sido feitas, mas bastante unilateral, dando um peso quase que exclusivo a problemas que eu também identifico na legislação. Acho que há alguns ganhos. Tive a alegria, a honra de poder participar com alguma intensidade da formulação dos trabalhos, a convite da deputada Margarete Coelho, querida amiga e membro também da Academia Brasileira Direito Eleitoral e Político, coordenando a parte de direito penal eleitoral do Código e dando uma consultoria na parte de propaganda. E eu quero fazer aqui, nessa fala inaugural, uma consideração um pouco mais ampla sobre a mudança da legislação eleitoral, sobre esse momento de reflexão da legislação eleitoral. Nós que estudamos, que estamos envolvidos na área, a gente sempre brinca que se você juntar mil especialistas, você vai ter mil propostas diferentes de reforma da legislação eleitoral. Cada um de nós tem a sua reforma de estimação, aquela ideia que gostaria de ver implantada, seja porque, pelos nossos estudos, pelas nossas reflexões, acreditamos que seriam as melhores soluções, seja porque todos nós temos a boca torta pelos cachimbos que usamos, respectivamente. Os advogados, as advogadas, têm um olhar com maior atenção para a liberdade de candidatos e candidatas, para a liberdade dos partidos políticos, o respeito à autonomia dos partidos, para o respeito ao voto do eleitor, da eleitora. O Ministério Público, por exemplo, tem um olhar com uma atenção toda especial à proteção da moralidade do pleito, à lisura das eleições, o equilíbrio entre as candidaturas. A justiça eleitoral lança olhos ao debate preocupada com a boa desenvoltura dos seus trabalhos eleitorais, com a aceleração do processo de julgamentos, com a tranquilidade para poder realizar os pleitos. As entidades da sociedade civil, cada qual com a sua bandeira, cada qual com o tema que traz para o debate público, foca nessas questões e acaba, obviamente, também trazendo esses vieses para o debate, que não são vieses no sentido negativo, todos nós os temos, mas cabe, e nós precisamos reconhecer, ao Parlamento a missão constitucional de ser o árbitro desse debate. E é um papel muito especial e muito delicado quando falamos de legislação eleitoral, porque, claro, deputados e deputadas, senadores e senadoras são diretamente envolvidos no tema, a permanência deles nos cargos obviamente depende de como essas regras do jogo vão mudar, daí porque há uma atenção toda especial que precisa ser dada toda vez que um país se debruça sobre a mudança da sua legislação eleitoral. O que me parece necessário destacar no Código, a par das críticas com relação às contas partidárias, que me parecem bastante pertinentes, com relação às regras de pesquisa, mas o que me parece relevante trazer é que a gente chega a mais um ponto do eterno cabo de guerra que vimos assistindo no Brasil, digo eu, ao menos nos últimos quase 20 anos, acho que é o tempo que eu advogo na área, mas tenho certeza que desde antes, pelo menos desde a Constituição de 88, entre Justiça Eleitoral e Congresso Nacional. Cada vez uma das instituições tenta puxar um pouquinho a coisa para um determinado lado. Uma decisão um pouco além dos limites daquilo que poderia Justiça Eleitoral decidir, uma resposta a uma consulta que inova, criando obrigação, de outro lado uma mudança legislativa que cria uma amnistia de multas, falando desde lá atrás, quando esse movimento teve início, a limitação do número de vereadores nas câmaras municipais, resoluções obrigando a gastar o dinheiro dessa ou daquela forma. Esse clima de cabo de guerra vem gerando uma tensão crescente entre as instituições no Brasil. Houve, me parece, um certo apaziguamento em razão da pandemia no ano passado, quando as instituições conseguiram sentar de forma bastante civilizada para negociar a emenda constitucional do adiamento das eleições, mas o retorno do debate com a reformulação da legislação eleitoral acentuou com bastante intensidade essa diferença de visões. E aqui é preciso reconhecer que cabe ao parlamento dar a palavra final. Obviamente, todas as normas sendo passíveis de controle de constitucionalidade, não pela justiça eleitoral, mas o controle de constitucionalidade concentrado por parte do Supremo Tribunal Federal. A parte das contas partidárias, que acho que merece uma atenção toda especial, discordando de boa parte das soluções adotadas, mas acho que é preciso entendê-la e ela serve como exemplo para todo o código com algum toque de real política, algum toque de pé na realidade do mundo da política. Nós não estamos em um seminário exclusivamente acadêmico no âmbito de uma universidade discutindo uma dissertação ou uma tese de mestrado ou de doutorado. De anos para cá, a justiça eleitoral, especialmente em razão do aumento dos recursos públicos destinados aos partidos políticos, passou, sem fundamento legal, ao menos sob o meu ponto de vista, a entender que o dinheiro destinado aos partidos, seja via fundo partidário, seja via fundo eleitoral, é dinheiro público e que deve ser tratado como dinheiro público, quase exigindo-se licitações ou concursos públicos para as despesas. Esse movimento vem gerando uma crescente irritação que me parece justificável no âmbito dos partidos políticos, especialmente quando decisões com relação ao mérito do dispêndio e não à formalidade do dispêndio. Não se aquela nota fiscal foi emitida corretamente, não se aquela empresa podia prestar aquele serviço, mas se faz sentido o partido fretar uma aeronave para colocar o seu maior cabo eleitoral para circular em 10 cidades na última semana antes da eleição, dizendo à justiça eleitoral não, deveria ter feito voos de carreira. Essa não é uma decisão da justiça eleitoral, não pode ser uma decisão da justiça eleitoral, não cabe à justiça eleitoral dizer sobre isso. Essa irritação, me parece que exacerbada, leva ao grupo de normas propostas nessa legislação eleitoral no que toca esse tema e questões similares acabam sendo vistas em outras áreas do código. Portanto, nós estamos num momento de tensão, acho que boa parte dessas normas vão sofrer um controle muito atento do Supremo Tribunal Federal, até porque o Supremo sabe, claro, que os parlamentares, apesar de terem a missão constitucional de aprovar as leis, são diretamente afetados por elas, portanto, normas como a questão das pesquisas, a limitação das pesquisas eleitorais me preocupam um pouco, porque eu tenho absoluta segurança que o Supremo Tribunal Federal vai tirar aquelas que implicam em limitação da liberdade de expressão e de informação do ordenamento jurídico, mas eu acho que esse é o espírito que está por trás dessa legislação. E isso não pode ser deixado de lado, com todo o respeito ao entendimento contrário, numa leitura só de um olhar. E termino essa apresentação inicial, sei que o tempo aqui precisa ser respeitado, dando um exemplo de uma parte, inclusive, do qual tive a oportunidade de colaborar, que foi com a formulação da parte de propaganda pela Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, pela Abradef, no qual coordenei o GT. Fizemos um trabalho, modéstia à parte, não por mim, mas pelos membros do grupo belíssimo, liberal, garantista, abrindo a possibilidade de uma comunicação ampla com a população. E esse trabalho foi praticamente jogado no lixo pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que entendeu que deveria continuar com uma legislação mais restritiva, adotando uma ou outra solução ali por nós apontada. Isso é frustrante como acadêmicos, nós sempre temos o interesse de trazer colaborações, mas é preciso compreender que a palavra final, o poder de decisão, o voto que legitima essa decisão é os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Eles devem nos ouvir, não há dúvida, mas não significa que eles devem ou têm o dever de acatar essas sugestões. Faz parte isso o debate, acho que o debate foi muito bem conduzido pela deputada Margarete Coelho, foi muito amplo, centenas de especialistas participaram no Brasil inteiro, de todas as áreas, da justiça eleitoral, que teve uma participação bastante intensa também, do Ministério Público, da advocacia, da academia, há muito a melhorar, vamos ver como é que o Senado vai lidar com isso nas próximas semanas, mas alguns ganhos precisam ser reconhecidos, pelo menos é a minha visão, e vou deixar para tratar especificamente da questão dos crimes eleitorais, que me parece ter um bom avanço na minha próxima intervenção. Caríssimo mediador, devolvo-lhe a palavra, esperando não ter excedido o tempo que me foi reservado. Boa tarde. Obrigado pela exposição. Dentro do tempo, parece que não tem dúvida de que há um dos aspectos relevantes que explicam muito do que está acontecendo, é justamente essa tensão mesmo entre o Congresso e a Justiça Eleitoral e uma reação do Congresso a alguns pontos em que ele entendeu que houve um excesso por vezes da Justiça Eleitoral. Acho importante essa advertência de que a gente precisa tentar entender o que está por trás de cada uma dessas mudanças, até para avaliar se a resposta foi proporcional, razoável, se houve excesso ou não, sempre numa tentativa de enxergar por diversos ângulos. E essa tentativa de enxergar por diversos ângulos é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Não é por outra razão que é uma mesa de debate diversa, com olhares diferentes da advocacia, do Ministério Público, de entidades que acompanham o processo, o maior especialista em pesquisa aqui do Brasil, enfim, nós temos múltiplos olhares aqui para discutir aspectos específicos desse código. Nosso presidente me passou aqui, nós temos inúmeros membros da Comissão de Direito Eleitoral presentes, eu vou aqui rapidamente nominá-los, Adriano Alves, Bruna Muriel, Carla Nicolini, Cássia Café, Milton Dota, Guilherme Paiva, Isabel de Paes, Joel Batista, Leandro Petrin, Leucir Rosa, Marcelo Melo Rosa, Marcelo Toledo, Marcelo Richemann, Marcos Limão, Renato Camargo, Ricardo Stella, Rubens Bessac, Iana Piva, Jansen Martins, Luciano Caparro Santos, João Fernando Lopes Carvalho, Francisco Brito Cruz, Bruno Caires e Bruna Muriel, além de diversos outros espectadores, a Comissão de Direito Eleitoral em peso aqui assistindo esse debate. Bom, passo agora a palavra à nossa próxima expositora, Bruna Martins dos Santos, integrante da Coalizão Direitos na Rede, agradeço pela presença e estou ansioso para ouvi-la aqui a respeito de seus posicionamentos. Obrigada, doutor Francisco, e também aproveitar e agradecer ao doutor Lifreitas e à Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo pelo convite também e cumprimentar meus colegas de webinar. Acho que é uma verdadeira honra dividir a mesa com tantos nomes que eu conheço, respeito nesse campo e pessoas que são amigas também. Então, muito feliz de estar aqui. Num segundo momento, acho que só também apresentar um pouco a Coalizão Direitos na Rede, de nós somos um coletivo de entidades do terceiro setor, entidades da sociedade civil que tem trabalhado arduamente nos últimos anos na defesa dos direitos digitais no Brasil, inclusive na reforma do Código Eleitoral, redação e elaboração da LGPD também, vários outros processos relacionados a esse tema. O nosso coletivo surgiu logo após a tramitação do Marco Civil da Internet, que é uma lei que aparentemente as pessoas não cansam de querer disputar nos últimos tempos e que também, enfim, e talvez tenha surgido inclusive pelo alinhamento das entidades à época sobre a necessidade de estratégias de defesa coletiva de direitos digitais e também foi muito atuante nesses outros processos que eu menciono. Passando para os nossos comentários sobre o Código ou a sistematização, como a gente também pode chamar esse texto novo ou o que vai acabar saindo do Senado, eu acho que eu acabo repetindo um pouco a fala de algumas pessoas do que eu cheguei a ouvir de alugar nesses últimos meses quando eu comento que a coalizão ficou um pouco assustada, sim, com o ritmo da reforma eleitoral no meio de uma pandemia e no momento onde o acesso aos parlamentares e debates legislativos ele fica ainda mais restrito. Acompanhamento legislativo nesses últimos 15, 16 meses tem sido uma coisa que é um pouco problemática, talvez um pesadelo para quem tem feito o corpo a corpo, então acho que essa ressalva é importante fazer, mas que a gente reconhece também que os temas que são tratados no PLP são relevantes e urgentes também e que ele promove de fato essas atualizações que são necessárias ao texto da legislação eleitoral diante de pontos que poderiam até ser considerados defasados, vagos ou até incompletos, mas que num primeiro momento esse assodamento da discussão nos assustou, especialmente falando, em se falando da maior reforma eleitoral desde a redemocratização e nessa ideia de que a gente condensou mais de 50 anos de debate sobre o tema em meses durante uma pandemia, mas dito isso, acho que nenhuma parte da minha fala é qualquer tipo de discrédito ao trabalho da deputada Margarete Coelho, cujo trabalho foi de fato hercúleo e grandiosíssimo de tentativa de atuação como relatora do tema e também de criação de acordos mesmo. Eu, enquanto mulher e também que trabalha no campo do direito, eu tenho uma admiração pessoal bastante grande por ela, pelo papel de liderança que ela consegue exercer nesses espaços, mas também já partindo um pouco para a atuação da coalizão na reforma, o nosso foco ficou muito mais afeto a essas questões relacionadas à regulação de internet e proteção de dados pessoais. O nosso objetivo lá acima de tudo foi contribuir para que o texto da reforma eleitoral compreendesse e abarcasse os principais aspectos do funcionamento da internet e das tecnologias de informação e que também trouxesse subsídios para que o texto fornecesse segurança jurídica, proteção aos direitos fundamentais dos usuários da rede e também tivesse esse alinhamento com debates novos como proteção de dados pessoais, a própria LGPD e várias outras questões. E aí, o nosso foco girou em torno de alguns temas. O primeiro foi propaganda eleitoral na internet, a gente defendeu muito uma linha de adequação das regras de propaganda eleitoral à promoção da liberdade da liberdade de expressão, transparência e enfrentamento à desinformação também, bem como discussão também sobre algumas modalidades de abuso que poderiam se dar a partir da internet. Aqui ficou muito claro, ficaram claros debates como impulsionamento e transparência também como pontos-chave desse debate para que a gente também permitisse esse alinhamento mais do que necessário entre a legislação de proteção de dados, marco civil e o código eleitoral. O debate sobre proteção de dados pessoais também para a gente, privacidade e proteção de dados pessoais foram vistos como pontos estratégicos e deveriam ser vistos pelo código eleitoral para promover essa sintonização entre os dois debates, então a gente fica muito feliz também com as inovações no texto que alinharam um pouco mais o uso de dados sensíveis, regulações para campanhas e que inclusive trazem um pouco nessa competência para a própria justiça eleitoral lidar com o debate de proteção de dados pessoais nesse momento que a gente tem uma autoridade de proteção de dados pessoais que ainda está sendo criada, o que ainda está sendo consolidada. E aí também algumas outras coisas, o debate sobre regras para provedores de aplicação de internet também foi um outro foco nosso, na mesma linha de promoção de transparência, garantia de liberdade de expressão para os usuários na internet também, mas a nossa preocupação ali foi que meios legítimos de moderação de conteúdos que fossem aplicados por parte dessas plataformas não fossem necessariamente impossibilitados, acho que vocês todos acompanharam nessa última semana o debate da medida provisória 1068 e fica muito claro que temas e assuntos como violência online, discurso de ódio, desinformação, que são temas também que são muito presentes no debate eleitoral, são alguns dos grupos que merecem algum tipo de moderação por parte dessas plataformas e que a atuação célere rápida desses atores é o que garante também que a gente tenha um pleito um pouco mais saudável e um pouco mais dialogável. se a gente chegar num cenário eleitoral eventualmente ou se tivesse chegado com a aprovação de algumas regras como o parágrafo primeiro do artigo 513, a gente poderia ver um cenário onde a remoção de determinados conteúdos seria ainda mais problemática e a gente acabaria se vendo ainda mais aterrados por discurso desinformativo, mentiroso e bastante problemático no contexto eleitoral. Então, um outro ponto que a gente levou nesse debate também foi que o texto da reforma eleitoral precisaria ser sensível à pluralidade de atores que compõem esse ecossistema digital evitando regras que também prestassem atenção que, por exemplo, a gente tem atores como a própria Wikipedia e Facebook ao mesmo tempo que tem tamanhos diferentes e que podem atender a grupos de regras diferentes. Então, entender o tamanho e a força da incidência nessas plataformas também foi relevante para a gente. Alguns outros pontos para encerrar também, primeiro foi as regras de aplicativos de mensageiria privadas. A gente achou muito importante também trazer a discussão sobre proibição de meios de disparo em massa ou envio de mensagens a partir de tratamento ilegal de dados pessoais. Então, a gente viu também no pleito de 2018 muitas condutas e atores que estavam dispostos a coletar mais dados, criar bases de dados e até revendê-las para permitir esse impulsionamento de conteúdos. Então, o debate é que posto para aplicativos de mensageiria privada também não foi muito importante. E dois últimos pontos que seriam essa responsabilidade sobre remoção e identificação, remoção de conteúdos e identificação de usuários. A gente achou muito importante também trazer que o modelo de responsabilidade de intermediários continuasse sendo discutido a partir do que está posto no marco civil da internet, uma responsabilização subsidiária a partir de um momento onde a gente tenta contatar o autor do conteúdo ele não remove. E aí, assim, a gente permite uma conversa com as plataformas, mas também pensando em evitar arranjos que prejudicassem direitos fundamentais dos cidadãos e limitassem sua participação no debate político eleitoral, como também regras que eventualmente limitassem o uso de pseudônimos, apelidos ou qualquer coisa na internet que incentivassem também essa retirada de conteúdo a partir de mera notificação extrajudicial. porque a gente sabe também como alguns candidatos podem abusar desses meios para também limitar um pouco o debate online. E aí, por fim, eu acho que vale também só tratar a parte de crimes eleitorais também que eu acho que eu trago na segunda intervenção, mas para a gente também foi bastante crucial tentar debater o aperfeiçoamento dessas normas de maneira geral para prevenir e limitar quaisquer movimentos que tendessem na linha de criminalização da livre expressão ou de condutas cotidianas de usuários da internet, porque ao mesmo tempo que a gente tem conhecimento dos crescentes esquemas sobre disseminação de desinformação, a gente também sabe que existe um conjunto de usuários da rede que ainda tem um conhecimento muito limitado sobre como as coisas funcionam e que poderiam acabar incidindo nas condutas que estão ali ou no grupo de condutas vedadas ou no grupo de crimes sem saber, de fato, sem saber porque desconhecem como funcionam plataformas como o WhatsApp, como o YouTube também e esses esquemas todos existem. numa linha geral é muitos pontos que a gente traz enquanto coalizão e acima de tudo acho que talvez como vitória e para encerrar mesmo a gente vê como uma grande vitória essa discussão final mesmo no debate do código onde a gente conseguiu alguma espécie de alinhamento entre definição ou uma tentativa de traçar uma definição do que era a desinformação ali então a harmonização do texto em alguns textos para a gente foi fundamental também e essa ideia de que a gente finalmente conseguiu repelir o que era aquele parágrafo primeiro do artigo 513 que no limite ele era também uma tentativa de contrabando do que o governo tentou emplacar semana passada na medida provisória 1068 com aquelas ideias de regras de justa causa para publicização e remoção e uso dos termos de uso das plataformas e aí acho que a nossa meta principal mesmo foi não necessariamente não só legitimar as regras e políticas das plataformas e nem engessá-las ao mesmo tempo é promover algum tipo de equilíbrio nessa discussão para assegurar a transparência a participação dos eleitores um melhor conhecimento e garantir as procedimentais para que todos eles pudessem se defender desses abusos e arbítrios na internet de maneira geral e aí acho que assim eu encerro também e obrigada gente pelo espaço Obrigado você Bruna foi uma exposição importantíssima aliás dos temas mais importantes do momento é justamente essa liberdade de atuação e informação na rede o que só se consegue com uma regulamentação equilibrada o que é difícil quando se tem interesses tão fortes em jogo atuando para puxar para um lado ou para o outro então esse trabalho que vocês fazem é fundamental para a gente conseguir esse equilíbrio e uma atuação saudável nesse ambiente de redes e agora passamos para um outro assunto também polêmico talvez acho que praticamente todas as matérias que criticam o novo código eleitoral tratam da questão das pesquisas a questão das pesquisas vem sendo objeto de praticamente todas as matérias que falam do código um dos aspectos tratados é a questão das pesquisas apresentada como uma censura e a questão do índice de acerto que eu próprio confesso que não entendi como é possível estabelecer esse índice se a pesquisa é um retrato do momento e para falar sobre esse e outros temas eu chamo eu tenho o prazer de chamar a Márcia Cavallari diretora do IPEC é isso diretora do IPEC e uma das maiores especialistas em pesquisa trabalha com isso há muitos e muitos anos então Márcia está com a palavra para falar sobre o tema Obrigada Francisco Obrigada pelo convite doutor Hélio um prazer estar aqui discutindo esses temas aqui com vocês e acho que o debate sempre colabora e abre horizontes e ajuda e contribui com vários pontos de vista então no nosso caso no que tange aos artigos do novo código relacionados às pesquisas a gente teve vários avanços avanços importantes avanços que ajudam na qualidade da informação que será divulgada aos cidadãos desde 2018 a ABEP que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa então as empresas de pesquisa se associam a essa entidade de classe que seguem ali um código de conduta um código de ética e que discutimos as questões técnicas relativas às pesquisas e tal desde 2018 a gente vem fazendo um trabalho de sistematização das informações disponibilizadas nos registros das pesquisas do TSE então em 2018 a gente monitorou todos os registros e fizemos a mesma coisa em 2020 então em 2020 nós vimos um claro eleição municipal a gente tem muito mais players atuando nas eleições municipais e a gente concluiu ao final do ano eleitoral que foram registradas cerca de 12 mil pesquisas no Brasil dessas 12 mil pesquisas registradas só 5% delas eram de institutos associados à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 95% delas não são associados alguns são conhecidos outros nunca ninguém ouviu falar uma outra informação que a gente levantou com essa sistematização dos registros que 60% das pesquisas realizadas foram realizadas com recursos dos próprios institutos de pesquisa muitos deles com registros de valores inexequíveis os valores ali registrados não permitem com que os entrevistadores se paguem a condução dos entrevistadores que dirá o salário ou uma ajuda de custo do entrevistador então tinham muitos valores assim que são inexequíveis e 60% das pesquisas com recursos próprios qual o interesse de um instituto fazer uma pesquisa com recurso próprio o que está por detrás disso então nós começamos a sistematizar esses dados e quando a BEP daí foi convidada a participar da audiência pública antes numa das discussões do código eleitoral nós apresentamos várias sugestões e várias delas foram acatadas outra informação que nós vimos que tinham empresas de toda ordem fazendo pesquisa desde uma loja de comércio até uma empresa de limpeza fazendo uma pesquisa e divulgando e registrando pesquisa então na audiência pública a gente apresentou várias sugestões que várias delas foram acatadas como por exemplo apenas as empresas que possuem o código nacional de atividade econômica de pesquisa podem realizar e divulgar pesquisas eleitorais proibição de divulgação de pesquisas com recursos do próprio instituto também entrou e ficou redução do prazo de registro da pesquisa de cinco dias para três dias porque o processo está muito celere então um fato que acontece numa campanha se você tem que registrar esperar cinco dias para divulgar dá um período de sete no sistema de contagem então assim a gente consegue ter uma agilidade maior sugerimos também a disponibilização dos resultados das pesquisas que estão registradas no próprio site do TSE porque muitas vezes você vê a pesquisa registrada e você não encontra a divulgação da pesquisa então assim ficaria organizado tanto o registro quanto o resultado ali encontrado e uma outra sugestão também que nós fizemos foi a proibição de registro de pesquisa já realizada do tipo um candidato um partido compra uma pesquisa não declara que quer divulgar você entrega o resultado para ele e daí ele decide divulgar a pesquisa só que entre você fazer e registrar o período de tempo que vai passar nesse processo todo dá quase 15 dias então quando a pesquisa for divulgada ela já não reflete o momento no qual ela foi realizada então tem muitos pontos que contribuem para a qualidade aí do trabalho das pesquisas que serão divulgadas e da forma de executá-las agora tem três pontos que são mais problemáticos tem outros dois que são ajustes mas que não impactam tanto não impactam tanto mas tem três que são mais impactantes um que é a impossibilidade de complementação do registro com dados relativos a área em que a pesquisa foi realizada na véspera da divulgação a maioria dos institutos termina de fazer a sua coleta de campo de dados no dia em que é feita a divulgação por quê? porque a gente quer fazer para retratar exatamente aquele momento em que a pesquisa está sendo divulgada então se a gente tem que informar na véspera da divulgação os locais onde nós estaremos fazendo o trabalho isso pode impactar em um viés por ações de militantes de partidos e também pela própria segurança do nosso entrevistador a gente tem tem sofrido em alguns estados como por exemplo no Rio de Janeiro muita perseguição dos entrevistadores com milícias com ataques né então preservando a questão da do trabalho do nosso entrevistador da da integridade física dele a gente recomendaria que ficaria ficasse exatamente como está na resolução no dia da divulgação junta-se os locais os municípios que foram pesquisados os setores censitários os bairros os pontos de fluxo onde foram realizadas as pesquisas né então esse é um ponto que tendo que cumprir essa determinação prévia pode trazer muitos problemas para as pesquisas o outro ponto é a questão da taxa de acerto né porque a pesquisa não tem esse papel de acertar o resultado da eleição o que a gente faz é diagnosticar um momento imediatamente após eu terminar a coleta qualquer fato político que aconteça um debate uma denúncia qualquer fato pode impactar a gente está medindo intenção de voto do eleitor a gente não está medindo o voto do eleitor né é uma intenção que ele tem então e quando o entrevistado responde a uma pesquisa ele não se compromete em não mudar mais de opinião com o instituto com o entrevistador né ele é livre e ele pode mudar de opinião no último momento inclusive quando ele entrar na cabine eleitoral para colocar o seu voto ele é soberano então dizer que a pesquisa tem que acertar não existe a palavra acertar no conhecimento técnico dos institutos né e além e aí também não está claro na forma como está a questão de como seria feito isso o que é acertar é acertar quem ficou na frente é acertar quem passou para o segundo turno é acertar quem ganhou né a pesquisa ela só faz um diagnóstico daquele momento ela aponta uma tendência da intenção de voto do eleitor e que pode ser alterada né então como é que vai ser feito isso cada um vai fazer de um jeito não tem regra não tem padrão definido nesse inciso 7 do artigo 581 né então isso é um ponto que a gente vai ter que ver como vai se passar também no senado como é que isso vai ser feito cada um vai falar a sua taxa de acerto vai ter uma regra para fazer isso o que será essa taxa de acerto né e a pesquisa o mais grave de tudo é que a pesquisa não tem esse papel né quando a gente analisa as pesquisas e compara com o resultado eleitoral na grande maioria das vezes o que a gente vê é que o resultado oficial do TSE é um ponto a mais na curva de tendência que estava sendo apontada pelos institutos né e o outro é a questão da proibição da pesquisa na véspera na véspera não pode só pode divulgar até a véspera né e aí essa questão é uma questão mais problemática no sentido de que não tendo uma divulgação oficial por canais formais por veículos formais de uma pesquisa registrada que pode ser ali auditada que pode ser fiscalizada verificada abre um espaço enorme para fake news e circulação de informações que não saberemos de onde virão se serão verdadeiras ou não se são de supostas pesquisas ou não então haverá ali uma uma proliferação ali de de fake news e de circulação de informações que sequer poderão ser conferidas confrontadas para a qualidade daquela informação isso daí como também já foi dito já teve matéria de ação de inconstitucionalidade no passado acho que em 2006 né e que isso tinha sido com um voto ali do relator do ministro Lewandowski que um voto muito forte em relação a essa questão da proibição das pesquisas então isso aí muito provavelmente se passar no senado vai ser matéria de nova apreciação no STF então eu diria que neste momento esses seriam os pontos mais importantes no que diz respeito a parte das pesquisas eleitorais muito obrigada Obrigado Márcia acho que só ressaltar aqui alguns pontos primeiro bom saber que a matéria foi discutida com especialistas e que em muitos pontos a gente avançou é claro que até pro aperfeiçoamento do sistema a gente acaba focando nos pontos críticos que é aquilo que merece uma melhora e aí me chamou atenção essa questão da divulgação dos locais de campo acho que para além da questão da integridade física a preocupação com a possível interferência no resultado das pesquisas de você coordenar grupos para enfim aparecerem naqueles lugares enfim a questão é é muito relevante acho que isso é matéria que merece um aprofundamento maior bom passo já então para a nossa próxima expositora fiz uma pequena inversão aqui em razão de compromisso da nossa expositora então queria chamar a nossa participante professora Gabriela Araújo recém titulada doutora em direito constitucional para fazer sua exposição e aqui nos brindar sua avaliação obrigada obrigada ainda estou comemorando nem acredito que chegou o dia eu me lembro de boa tarde a todas mas eu me lembro do ano passado eu desesperada com o doutorado eu fiz uma reunião pelo Zoom com o Francisco e com o Fernando Neisser e ambos ficaram me consolando falando que ia chegar que a da sete chegou então lembrei agora vendo vocês de novo aqui juntos no Zoom queria agradecer ao doutor Hélio nosso presidente por mais esse convite participar de uma webinar tão rica cumprimentar as debatedoras debatedoras presentes na mesa vai ser um desafio falar depois de tão brilhantes exposições então eu optei por fazer uma explicação quer dizer para trazer aqui algumas ponderações sobre o que eu já li do código eleitoral e concordando com o Fernando Neisser de que a deputada Margareth acho que a Bruna também falou que a deputada Margareth ela fez um trabalho orgulho ela é muito capacitada realmente se fosse para alguém fazer uma sistematização das normas eleitorais teria que ser ela porque a gente vê como ela se dedicou mas e aí vem o mas sempre tem o mas depois de tantos elogios obviamente que tantos tantos artigos e tantas alterações demandariam aí agora depois desse primeiro esboço que ela nos trouxe um debate ampliado com a sociedade e por isso que eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que a gente poderia talvez trazer aí para o debate para a gente entender melhor o que está acontecendo e deixar esse código até já conversamos em outras webinagens eu já defendi isso para depois das próximas eleições não tentar passar de forma tão açodada então vamos ver primeiro a primeira acho que eu vou começar pela questão das mulheres que foi um ponto que muito nos preocupou desde o começo e nessa questão de inclusão da participação feminina na política eu acho que o código até que foi ele avançou em alguns pontos ele poderia ter avançado mais mas ele não trouxe nenhum retrocesso para a participação feminina na política para as conquistas que nós já tivemos via legislação e via jurisprudência ao contrário de outros projetos de lei que estão aí tramitando e que são objetos de crítica pelo contrário acho que a deputada Margareth ela catou várias sugestões inclusive que a gente teve oportunidade de fazer via comissão de direito eleitoral um artigo que eu escrevi em coautoria com o doutor Marcelo Andrade em que nós apontamos um ponto lá da questão da violência política de gênero que não estava no código e ela incluiu então queria até cumprimentá-la por isso só que ficou aí algumas brechas por exemplo vou voltar a bater nessa tecla que é uma conquista do movimento feminista e da evolução dos direitos humanos das mulheres usar o termo gênero ao invés de sexo até para incluir as pessoas trans continuou usando apesar da jurisprudência do TSE já falar em gênero e não em sexo toda a normativa que trata de mulheres e de divisão de cotas falem cotas de sexo e não cotas de gênero então deixou-se de falar aí de uma política afirmativa no texto do código outro ponto que talvez possa poderia ter sido melhorado com relação a propaganda tanto eleitoral como partidária e aqui já fazendo um alerta de que voltou com o código eleitoral voltou a propaganda partidária que havia sido extinta então ela retornou e aí quando se fala de garantias de espaço para as mulheres essas garantias não são dadas de forma igual as pessoas negras como estava determinado por jurisprudência do TSE e do STF então eles falam que é preciso garantir espaço para pessoas negras indígenas e com deficiência mas não determina o tempo dentro das inserções anuais da propaganda partidária e falam também que na propaganda eleitoral quando fala de garantia para mulheres nem menciona não chega a mencionar as pessoas negras então esse é um ponto que poderia ser aperfeiçoado no Senado ou se a gente deixasse para discutir o código um pouco mais para frente sobre a volta da propaganda partidária eu precisaria estudar melhor como eu disse eu fiz uma leitura dinâmica do texto do código porque eu tive acesso a última versão ontem à noite e eu notei que ela volta e a garantia para as mulheres é somente inserções anuais não sei se vai ter algum outro tipo de propaganda que não seja via inserção outra conquista jurisprudencial que deixou de ser contemplada pelo código eleitoral por essa redação do código eleitoral seria a garantia de 30% de candidaturas femininas nas disputas para as composições das direções partidárias das direções intrapartidárias não se menciona e isso apenas se diz que os partidos deverão conter nos seus estatutos normas de repressão e prevenção contra a discriminação e violência contra a mulher e fala que é preciso garantir a participação feminina mas não estabelece exatamente os 30% como mencionava lá a resolução embora a gente tenha que reconhecer que a determinação de que os estatutos garantam ali normas de repressão e violência contra a mulher é muito interessante e bem-vinda e mais uma vez aplauso à deputada Margareth que a gente sabe que isso teve muito da contribuição dela fala também de conta específica para a destinação dos 5% dos recursos do fundo partidário que devem ser destinados exclusivamente às mulheres mas ao mesmo tempo lá no fim nas disposições finais estabelece que os recursos que não foram aplicados em função de acho que é de 2019 até aqui que não foram aplicados em mulheres por conta e aí se diz que é por conta da pandemia que não se pôde destinar os 5% dos recursos para as mulheres que eles poderão ser gastos até 2022 e também se estabelece ali na parte final do código que seria possível já determinando que se cria uma legislação para pensar em financiamento e rediscussão de multas aplicadas aos partidos políticos até hoje por conta dos 5% que não foram aplicados nas campanhas desculpa na promoção da difusão e da participação feminina na política então a gente vê que essa questão dos meros 5% do fundo partidário que os partidos devem aplicar ordinariamente para a promoção e difusão da participação feminina na política vem sendo um grande retrocesso em todas as propostas legislativas que a gente vem observando desde o começo do ano inclusive no código eleitoral a gente observa a preocupação do parlamento que reflete a preocupação dos partidos que não conseguem tendo quase 50% de filiadas simplesmente não conseguem aplicar 5% dos recursos do fundo partidário em participação feminina na política gente eu falo e já começo a ficar revoltada desculpa calma é propaganda vedada colocaram foi instituído um dispositivo determinando que a propaganda que tenha discurso de ódio ou discriminação contra a mulher vai ser inclusa como propaganda vedada isso é muito interessante aumenta a pena com relação às fake news contra de discriminação de gênero contra as mulheres eles não usam discriminação de gênero eles sempre usam sexo ao invés de gênero mas está valendo foi incorporado já a alteração legislativa que tinha sido aprovada naquela que começou como o PEC do distritão e depois virou coligação depois a gente não sabe o que foi mais que é com relação a se contar os votos dados para as mulheres em dobro para o cômputo do fundo partidário tanto os votos dados para as mulheres como para pessoas negras é que eu fiz uma colinha aqui gente que é muita coisa por isso que eu estou e também com relação ao FEFE que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha as mulheres e pessoas negras e indígenas eleitos terão seus postos computados em dobros para fins de Fundo Especial de Financiamento de Campanha o que é muito bacana porque também inclui as pessoas negras e indígenas e aí saindo um pouco da questão das mulheres eu não sei quanto ao meu tempo por isso que eu estou falando rápido mas qualquer coisa você me interrompa tá Chico vamos lá algumas coisas que eu anotei o que eu percebi no código que até o presidente a gente estava conversando mais cedo com o presidente Helio ele fala não foi uma mera sistematização da legislação tem muita coisa nova nesse código uma das coisas que eu percebi é que ao mesmo tempo que cria a federação mantém a coligação proporcional porque ele não fala no código não se diz coligação majoritária proporcional só fala em coligação então ficou aí um ponto meio dúbio e ele também introduz as federações partidárias há um aumento significativo nos requisitos para o número de apoiadores para a criação de novos partidos de meio por cento atualmente no código vai para um e meio por cento e além disso eles tiram a obrigação de que quem faça assinatura para apoiamento de criação de novos partidos não seja afiliado a partido político então isso beneficia a gente sabe que teve um caso recente de um de um chefe do executivo que queria criar um novo partido e a maior parte dos apoiadores dele já eram filiados a outro partido político então acho que essa foi uma dificuldade que ele teve para criar um novo partido em tempo e aqui o código facilitaria muito a vida dele porque não está escrito mais na redação do código que é preciso não estar filiado a nenhum outro partido para você apoiar a criação de um novo partido é uma falha que poderia ser corrigida se nós tivéssemos tempo de debater com a sociedade ali né a redação final do novo código não tem um um juízo final formado sobre isso outra coisa que me parece que ficou falha no código não sei se foi proposital ou não é que a infidelidade partidária que hoje só para cargos proporcionais resulta em perda de mandato me parece que agora vale para o executivo também e também o texto executivo e legislativo então seria sujeito a perda de mandato por exemplo um prefeito um vice-prefeito que mudasse de partido no decorrer do mandato mais um ponto que eu achei muito preocupante porque eu vou dar espaço para os colegas falarem mas é que eu anotei muita coisa aqui com relação aos contratados até estava conversando com a doutora Ana Laura antes de entrarmos aqui tem lá alguns artigos que dizem que os partidos só poderão contratar pessoal em regime um regime especial que é parecido com o regime de comissão e que a CLT não vai ser mais possível contratar funcionários CLT nos partidos políticos como se eles estivessem proibidos inclusive de contratar e ainda estão permitidos de transferir todos os funcionários atuais de CLT para esse novo regime de comissão sem qualquer penalidade ou seja foi realizado até usando as palavras as palavras da doutora Ana Laura quando eu estava comentando com ela ela falou foi uma reforma trabalhista dentro dos partidos políticos foi o que foi feito aí com o código eleitoral eu não sei como a imprensa ainda não percebeu isso a quarentena para juízes e promotores acho que já está muito na TV mas tem um ponto o último ponto gente juro que eu vou parar de falar mas eu preciso achar aqui deixa eu até pesquisar por palavras que eu quero ler para vocês um dispositivo que me deixou muito preocupada vejam isso com o intuito de assegurar a liberdade de expressão as manifestações proferidas em locais em que se desenvolvam atividades acadêmicas ou religiosas tais como universidades e templos não configuram propaganda político eleitoral e não poderão ser objeto de limitação para mim é uma pegadinha esse dispositivo porque ele praticamente possibilita autoriza que pastores façam propaganda eleitoral que divulguem ali que façam propaganda para quem apoiam e a gente sabe como ultimamente a gente tem discutido muito como as igrejas tem influenciado os resultados eleitorais e esse dispositivo me parece que autoriza pastores líderes religiosos a defenderem seus candidatos abertamente dentro dos templos o que até então até as últimas eleições era proibido eu acho que gente eu falei demais tem muito mais coisa que eu anotei aqui para levantar mas eu vou ter qualquer coisa na próxima rodada eu complemento obrigado pessoal obrigado Gabriel foram pontos importantíssimos que você trouxe com relação a participação feminina queria anotar dois pontos primeiro que foi uma mobilização muito grande da sociedade civil com relação a esse ponto então houve uma evolução muito grande do texto original ao texto final aprovado que mostra que pelo menos nesse ponto houve uma interferência da sociedade claro que pode melhorar e são críticas muito pertinentes que foram colocadas vamos ver agora se essa discussão como é que continua essa discussão no Senado mas acho que foram vários pontos importantes e anotei aqui digno de preocupação a respeito dessas novas normas diretrizes bom e para falar um pouco o Gabriel tocou aqui em questão dos partidos políticos e para falar dos partidos políticos e de transparência nos partidos políticos não poderia ter ninguém melhor que Marcelo Issa de transparência partidária que tem sido consultado em várias matérias a respeito do tema e queria então te ouvir Marcelo a respeito das suas posições e críticas enfim a respeito dessas novas normas que estão sendo propostas Obrigado Chico boa tarde a todos é um prazer uma honra estar aqui falando com vocês hoje quero agradecer muito o convite do doutor Hélio saudar meus companheiros de painel e cumprimentar os que já falaram pelas exposições tão claras e esclarecedoras e ponderadas quero dizer que estou de pleno acordo com a necessidade de aprofundar a reflexão e o debate sobre todos os pontos mencionados inclusive com o diagnóstico inicial que o Fernando Neisser apresentou sobre as motivações e os dilemas que estão colocados por trás de toda essa discussão mas queria só pontuar que do nosso ponto de vista não houve efetivamente um debate aprofundado e plural democrático como a complexidade da matéria exigiria seja em função do momento que a gente vive acho que o próprio momento traz limitações muito graves e objetivas para que essa discussão que é necessária ocorresse de modo mais adequado a gente vem acompanhando desde o início as discussões a respeito desse projeto logo que o grupo de trabalho foi constituído em 11 de fevereiro algumas organizações da sociedade civil enviaram uma carta aberta ao presidente da câmara manifestando preocupação com o formato e solicitando que fosse constituída uma comissão especial e não um grupo de trabalho em função de questões afetas à representatividade proporcional dos partidos políticos regras mais claras de deliberação e transparência das discussões e materiais produzidos mas isso não se verificou não haveria de fato qualquer problema que na adoção desse instrumento como consuetudinariamente se faz porque afinal de contas é um instrumento sem previsão regimental para elaboração de anteprojetos mas do nosso ponto de vista houve um prejuízo bastante significativo do ponto de vista com relação né as diretrizes do processo democrático e mesmo do devido processo legislativo constitucional na medida em que de fato nós estamos diante de um projeto de código né de acordo com a doutrina mais exigente né a respeito embora nós não tenhamos ali os projetos de código como tipologias específicas das proposições legislativas o regimento interno faz referência a projetos de código né e a doutrina mais exigente estabelece que são projetos de código aqueles que sistematizam toda a legislação esparsa sobre a matéria como é o caso que abarcam todo um ramo do direito como é o caso e que trazem inovações significativas como também é o caso né e a disciplina das comissões de acordo com o artigo 58 da constituição deve ser observada e cumprida de acordo com as determinações do regimento interno das casas legislativas e o regimento interno da câmara dos deputados afirma categoricamente lá no artigo 34 que as os projetos de código devem ser analisados por comissões especiais então acho que tem aí um problema na origem e na forma com que essa matéria tramitou até o momento com relação aos debates que ocorreram de fato houve uma série de audiências públicas mas os convidados foram chamados a falar sobre temas em abstrato não havia nenhuma proposição efetivamente em debate que pudesse ser analisada o grupo de trabalho funcionou efetivamente durante quatro meses as audiências públicas duraram quatro semanas o primeiro texto surgiu no dia 3 de agosto oficialmente algumas versões informais circularam nos grupos de whatsapp da vida antes disso e hoje é dia 17 de setembro ou seja pouco mais de um mês atrás um mês e meio atrás é que nós tivemos contato com esse material de modo oficial e nesse período com diversas alterações ocorrendo diversas versões sendo apresentadas também não quero me estender muito acho que os pontos específicos referentes à transparência e a questão da contabilidade partidária que efetivamente me parecem os mais graves podem ser abordados ao longo dos debates mas gostaria de compartilhar que quando a primeira versão surgiu de fato a nossa expectativa foi até mesmo diria assim contrariada porque o projeto trazia realmente nos primeiros capítulos ali uma sistematização uma compilação daquilo que já constava na legislação mas quando chegou na parte das contas partidárias nem tanto das contas eleitorais aí sim nós ficamos muito assustados com o que estava posto em termos especialmente de prejuízo à transparência desses dados dessas informações porque entendo que é absolutamente legítimo necessário esse debate que o Neisser trouxe no início sobre o nível de interferência que a justiça eleitoral pode adotar na análise das contas mas ainda que nós adotemos uma perspectiva muito radical no sentido de assumir a discricionariedade total dos partidos para utilizar os recursos públicos que recebem e deixar apenas para o eleitor a decisão de premiar ou penalizar os partidos pelo uso que fazem através do voto é necessário que haja transparência e isso parece gravemente prejudicado na medida em que se adota um sistema cujo acesso é restrito para prestação de contas e na prática se inviabiliza a possibilidade de consulta aos dados das prestações de contas partidárias então efetivamente esse nos parece um ponto bastante importante que de qualquer forma acho que as contribuições que e os pontos de debate que surgiram até o momento já revelam que existe muito a se aprimorar nesse material e que seria muito temerário portanto que o Senado Federal em uma semana fizesse uma chancela dessa proposição por mais méritos que ela possa ter e de fato existem alguns e não se trata para concluir acho que isso é uníssono acho que todos aqui tem essa compreensão de uma mera sistematização existem ali que sejam entre 20 e 30% que é o que a própria relatora o presidente da câmara admitem de novos dispositivos ou de inovações num conjunto de quase 900 artigos esses 20 ou 30% são centenas de dispositivos que merecem análise mais detida e mesmo em relação àqueles que são compilados perde-se aí entendo a oportunidade de realizar aprimoramentos que seriam importantes e possíveis de serem realizados se essa discussão ocorresse num ambiente de maior tranquilidade de maior normalidade da vida nacional então não só considerando a pandemia mas também toda a grave crise política institucional que a gente vivencia acho que também não quero ultrapassar muito tempo essas seriam as colocações iniciais depois a gente pode descer nos detalhes enfim das críticas mas de modo geral existem esses prejuízos muito explícitos com relação à transparência e com relação à integridade a gente também tem algumas ressalvas na medida em que o projeto estabelece por exemplo o prazo de 180 dias para análise das contas permite que irregularidades que não ultrapassem 20% do do montante total recebido não possam ser penalizadas e poxa pensando num partido grande isso pode alcançar a casa de dezenas de milhões de reais então existem algumas questões que merecem efetivamente uma condição um tempo e eu diria assim um respeito às regras do jogo democrático mais adequadas do que as que houveram até o momento para que a gente pudesse chegar a bom termo para um regramento que seja funcional também para as eleições para o sistema político para os partidos enfim agradeço muito o convite e fico à disposição para o debate Obrigado Marcelo acho que talvez esse seja um dos pontos a questão da prestação de contas e essas alterações talvez seja uma das matérias em que houve mais alteração e talvez esse seja um dos pontos menos debatidos efetivamente porque é um projeto muito grande me parece que em algumas áreas específicas houve de fato um debate mais aprofundado determinadas matérias mas essa é uma matéria específica que me parece que merece mesmo um debate mais aprofundado porque as mudanças são substanciais há questões relevantes como o Neisser colocou no início que são que são cabíveis mas veio essa reação do congresso a postura veio como uma reação forte e talvez por ser um assunto de interesse dos próprios parlamentares a questão foi decidida internamente talvez nesse ponto sem a devida abertura para a discussão então pontos relevantes que foram tocados e agora gostaria de ouvir a doutora Ana Paula Lunardelli promotora de justiça do Ministério Público ouvir um pouco a sua visão a respeito dessas alterações como disse é importantíssima essa multiplicidade de visões a gente quer ouvir aqui nesse evento as mais diversas posições a respeito desse novo código ou sistematização das normas eleitorais então passo a palavra obrigada doutor Francisco Almeida Prado só uma correção meu nome é Ana Laura Ana Paula é minha cunhada mas ela tem o mesmo sobrenome que eu meu nome de solteira é Bandeira Lins então eu acho que essa confusão talvez seja comum por conta do parentesco com uma juíza de direitos agora aposentada mas boa tarde a todos e a todas é uma honra é uma alegria ter sido convidada para uma invenção importante nesse que será debatido o nome do código eleitoral pessoas são ilícitas advogados advogadas especialistas pesquisadoras agradeço calorosamente doutor Hélio Freitas de Carvalho da Sedeira presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo pela gentileza do convite do convite do convite do doutor Francisco ao ministrado nosso considerador em nome de quem saúdo toda a mesa e a minha palestra é um pouco semelhante a do doutor Marcelo Luiz aliás com quem eu concordo inteiramente com o que ele diz e para contar um pouco essa história desse projeto eu acho que eu preciso demorar um pouco mais nele até porque eu acho que ele chega ao que o doutor Fernando Neisser fala que é na verdade uma reação ao poder judiciário e coloco porque não uma reação também ao ministério público então esse projeto de lei que era guardado pela comunidade jurídica porque ele era alardeado que ia sistematizar as normas do direito eleitoral era guardado pela sociedade civil parlamentares também com essa promessa de sistematizar e promover aperfeiçoamento da legislação eleitoral que é dispersa em vários textos ela vinha com a promessa de que ia sistematizar e trazer uma linguagem mais compreensível ao cidadão então por isso mesmo ninguém se opôs a essa iniciativa embora nós trabalhássemos com as leis todas dispersas em ordenamento jurídico e já estávamos muito acostumados a mudança da lei 9.504 que é a lei das eleições em anos não eleitorais mas o que causa muito desporto é que esse grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados alegando esse objetivo nobre ele fez muito mais do que uma sistematização de normas eleitorais ele promoveu sem discussão sem transparência uma verdadeira reforma da legislação eleitoral e em pontos muito sensíveis ele não podia alardear vou mudar a ficha limpa eu vou mudar a prestação de contas eu quero um passe livre para gastar e aqui me perdoe dinheiro público sim fez mudanças na propaganda na propaganda na internet nas pesquisas nas ações pensatórias com prazos reduzidos foi uma reforma que ela pouco foi notada durante os quatro meses de maior atividade desse grupo de trabalho porque não havia justamente o que o doutor Marcelo falou um texto divulgado então como é que você vai falar numa audiência pública como é que você vai ver se tem contrariedade ao que está ali se não tem um texto escrito então eu acho que esse é o maior defeito do código é essa ausência de debate é uma ausência de texto escrito eu cumprimento a doutora Margareth pelo esforço que ela fez mas a forma como foi lidada sem ouvir o poder judiciário como deveria sem ouvir o ministério público acho que não é convidar um e outro membro do ministério público para ir lá porque realmente eu tive colegas que foram lá o doutor filho o doutor Luiz Carlos que foi PR aqui em São Paulo e assim não dar acesso a texto é não promover debate e é não ter transparência e essas reuniões elas podem estar publicadas aí nos canais da Câmara no Youtube mas não são audiências públicas então assim realmente o que foi falado pela doutora Gabriela num momento de pandemia o doutor Marcelo também acentou isso num momento de pandemia que as pessoas estão dispersas e eu lembro que na Câmara corriam vários PLs ao mesmo tempo então a gente tinha PL de violência política de sobras eleitorais de cotas de prestações de contas então assim tinham vários PLs tramitando ao mesmo tempo e para o Código Eleitoral não foi chamada atenção porque ele só ia sistematizar a legislação eleitoral e ia trazer pontos de esclarecimento para a população para o cidadão comum que quer saber como é que ele faz para votar se ele quiser fazer projeto de lei de iniciativa popular assim um código a gente jamais pensaria que ia mexer tanto na lei da ficha limpa que aliás é uma lei que vem da iniciativa popular bom eu acho interessante que numa das versões do código está dito lá que houve reuniões de audiência pública e como eu já disse isso não é audiência pública que dignifica a existência de um código mesmo porque as pessoas que participaram dessas reuniões começaram a apresentar dissenso depois do texto público e aí vieram notas da sociedade civil vieram notas do Conselho Nacional de Procuradores Gerais veio nota da Associação Nacional de Procuradores da República Bom se de código novo se trata e na verdade não há dúvida de que é um código novo era necessário como bem disse o doutor Marcelo que fosse criada uma comissão especial para isso porque o que manda a Constituição é o artigo 58 parágrafo 1º e 2º da Constituição falar isso e também o regimento interno com previsão de realização dessas audiências públicas com entidades da sociedade civil com observância do princípio da proporcionalidade partidária com possibilidade de emendas pelos integrantes da comissão mas isso não ocorreu não ocorreu e os parlamentares foram surpreendidos pelo texto novo que teve uma tramitação supersônica como diria o meu colega Zílio lá do Rio Grande do Sul o GT ele trabalhou mais detidamente nos 4 meses no texto o protocolo ocorreu em 3 de agosto em 31 de agosto foi aprovado um pedido de urgência sem ter urgência nenhuma a urgência foi criada pelo GT porque eu acho que nós poderíamos trabalhar com a legislação sim e melhorar aquilo que não era tão bom assim eu acho que o projeto tem o mérito de antecipar os registros de candidatura e deixar isso mais estabilizado mas ele tem esses pontos que não foram absolutamente discutidos com ninguém então isso é causa de ressentimento de verdade mesmo mas enfim um grupo de parlamentares que questionou até esse não devido processo legislativo que ele não não seguiu aí o que deveria ter seguido não obteve a eliminar no Supremo Tribunal Federal porque foi dito pelo presidente da Câmara que 80% da legislação eleitoral estava mantido quando as modificações representavam a 20% e aqui eu peço licença para repetir um argumento que eu li ou ouvi em algum lugar que diz que um raciocínio como esse é o mesmo que validar a exclusão de um capítulo inteiro da Constituição Federal ou então como disse o doutor Hélio de Freitas o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo são duas leis 9.504 duas leis da eleição bom esse argumento quantitativo ele não deve prevalecer o que importa é a qualidade do que se é modificado e é um projeto que realmente exige muito tempo para ser lido para ser decifrado você precisa interpretar conjuntamente está no início do código a parte da prestação de contas a parte de criação partidária e o final os dispositivos finais do código porque como a doutora Gabriela disse você dá brecha a partidos políticos a ter mais partidos políticos quando na verdade a gente não quer tanto isso para a democracia porque não tem tantas ideologias tão diferentes que não possam aglutinar as ideologias já postas bom ele tramitou rapidamente não foi objeto de ampla discussão e não se deu a conhecer teve o texto posto para ser debatido amplamente a gente ficou sabendo de algumas coisas pela imprensa graças ao trabalho de colisão de direitos na rede transparência partidária e outras pessoas que participaram desse debate entre aspas então pensando um pouco nos bancos escolares lembrando de Montesquieu qual é o espírito dessa lei quando a gente analisa essa lei quais são os verdadeiros e mais altos propósitos dessa propositura legislativa então em primeiro lugar eu identifico que é diminuir as atribuições da justiça eleitoral e do ministério público que são os órgãos de fiscalização e controle das eleições patente na prestação de contas que perdem o caráter jurisdicional e passam a ser administrativas exame de contas que fica praticamente circunscrito a doações de contas vedadas recursos de origem não identificadas e as outras despesas aqui que a gente pode fiscalizar se circunscreve aqui ao correto repasse das cotas destinadas à fundação partidária que recebe 20% do que o partido ganha do fundo partidário correto repasse das cotas ao programa de incentivo à participação das mulheres regularidade de inscrição de pessoas jurídicas para saber se esse prestador de serviço está inscrito no cadastro nacional e desenvolve aquela atividade e agora o grosso das despesas e aqui a gente não quer defender que a justiça eleitoral diga se ele deveria viajar de avião ou se ele deveria fretar o avião que hoje tudo é possível pode isso mas não é isso que o judiciário vai dizer o judiciário vai dizer quem andou de avião foi alguém do partido perfeito é isso o ministério público ele não vai dar um parecer porque foi feita uma opção ele vai dar um parecer para dizer se essa opção do partido ela realmente é comprovável é isso que nós vamos fazer numa prestação de contas bom em segundo lugar o espírito do projeto de lei é realmente acabar com a ficha limpa ou diminuí-la de uma forma tão grande que hoje essas pessoas que não poderiam se apresentar como pretendentes à ocupação de cargos eleitivos chamados ficha suja não mais pensariam em se candidatar então é interessante que sou até paradoxal que a relatora ela menciona no relatório dela que nós queremos um processo eleitoral de liberdade que confere o batismo das urnas e não aos tribunais mas assim querendo um processo eleitoral de liberdade o texto propõe elegibilidade de militares membros do ministério público magistrados por um período de cinco anos e numa emenda aglutinativa ele já tinha sido na verdade retirado e volta numa emenda aglutinativa e é diminuído para quatro anos e aqui se indaga porque para os que tenham trabalhado nessas instituições a criação de um direito eleitoral de proibição eu até concordo com o argumento de que a gente tem que preservar as instituições mas me preocupam as leis casuístas esse que é o grande problema a gente não pode fazer uma lei reagindo a determinadas coisas que aconteceram sem diálogo sem diálogo com a sociedade e aí para sentenciados que tiveram crimes que geram inelegibilidade com condenação a pena privativa de liberdade se ela for substituída por pena restritiva de direitos e ali tem um extenso rol que a gente acha que está copiando a ficha limpa mas aí depois vem um parágrafo terceiro nesse artigo 170 inciso 5 eu não sei nem de qual substitutivo eu estou falando porque toda vez que eu ia procurar esse artigo ele estava num lugar diferente aliás no início aqui eu estava conversando com a doutora ela e a doutora Gabriela eu lia na imprensa que um determinado indivíduo não podia se candidatar por ter sido magistrado e ele não estava há 5 anos fora dos quadros da magistratura então eu falei mas onde que está isso em que lugar que está e aí fui correr e fui ver que tinham vários substitutivos então assim não é possível que tramita assim sem discussão e até o final até o código ser colocado a deliberação pelo plenário isso foi sendo alterado a gente sempre ouvia os colegas falando olha vocês viram que mexeram aqui mexeram ali e isso é verdade a mais pura verdade bom em terceiro lugar eu coloco aqui que o projeto ele tem o objetivo de mitigar as sanções na prestação de contas e reduzir as consequências para a prática de ilícitos que atingem a normalidade e legitimidade das eleições e aqui entram as prestações de contas que como bem disse o doutor Marcelo existe uma uma aprovação por decurso de prazo se em 180 dias nada for apurado pela equipe lá do tribunal da zona eleitoral assim o processo tem que ser extinto também existe um outro tipo de extinção que que seriam em três meses é uma coisa em três anos digo não em três meses é uma coisa surreal e a minha maior preocupação em relação às ações catatórias é que realmente o ministério público e a magistratura vão ficar pensando em trabalhar muito bem na propaganda eleitoral e vão deixar passar algumas questões e esse prazo que antes era até a data da disformação ele agora é de 15 dias após as eleições e o ministério público recebe representações até no dia das eleições então como apurar isso tudo como fazer esse juízo que está no 619 que é nexo causal interferência nas eleições comportamento do beneficiário da conduta são requisitos que exigem um esforço a gente não quer entrar com ação temerária não apesar de ter muita ação cassatória por motivos políticos o ministério público ele tenta o máximo possível ser isento às vezes vem uma representação aí claro a gente sabe que é de advogado de partido a gente precisa fazer uma valoração e 15 dias para entrar com ação é de fato e outra eu acho que a gente talvez não fique nem nas multas porque não é tudo que leva a cassação bom e concluindo eu acho que diminuir a análise de abuso pelos tribunais é provocar um abalo na credibilidade da justiça eleitoral que já é tão atacada e espenhada por ter escolhido por ter optado e defendido o voto eletrônico então eu acho que se trata de questionar inclusive e de se poder abalar com algo dessa magnitude até a credibilidade da justiça eleitoral o ministério público também está enfraquecido em termos fiscalizatórios por conta dessa prestação de contas por causa do reduzido prazo para as ações cassatórias ele vai se preocupar muito derrubada de perfil e ainda tem uma ação que permite o que foi derrubado ser colocado de volta nas redes bom eu acho que também os advogados vão ficar frustrados com boa parte das ações eleitorais pela demora do julgamento porque foi adotado um ritmo ordinário com previsão de despacho saneador tem ação rescisória com conteúdo amplificado isso eu estou falando do projeto que foi protocolado não sei como é que ficou a versão final e com previsão de intervenção de terceiros então é preciso diminuir um pouco o ritmo e como diz o doutor Marcelo dá um freio na reforma vamos esperar agora que o senado consiga e reverter essa falta de diálogo vamos aguardar e é isso que eu tinha a trazer para os professores e agradeço demais o convite e digo não sou palestrante não dou palestras não tenho hábito de dar palestras uma pessoa extremamente reservada mas doutora ela insistiu demais então foi por isso que eu compareci a esse evento e agradeço demais os ensinamentos aí de todos a visão de todos os professores que é sempre muito importante para nós do Ministério Público agradeço de coração muito obrigado parabéns doutora Ana Laura gostaria de começar me desculpando pela GAF inicial e dizer que é uma ótima palestrante apesar de se dizer não palestrante tocou acho que começa um ponto incomum especialmente com a apresentação do Marcelo acho que alguns pontos em comum mas a crítica que também passa pela apresentação da Gabriela a crítica a celeridade na tramitação dessa reforma aos ritos internos estabelecidos a questão da prestação de contas e alguns outros temas que acho que são temas bastante polêmicos e que costumam opor talvez a advocacia e o Ministério Público como por exemplo a questão da ficha limpa que acho que uma parte razoável da advocacia é claro que não todos entende que a lei original teria extrapolado em alguns pontos isso seria um conserto mas acho que até por isso é importante ouvir as diferentes opiniões inclusive essa apresentada contradição na linha adotada pelo código de por um lado ter essa preocupação de uma maior liberdade e por outro lado criar essa quarentena eu não sei não há uma não há propriamente talvez uma contradição direta mas ficou muito claro essa crítica de que seriam dois movimentos em direção contrária né e um destinado especificamente a magistrados Ministério Público e por aí vai então muito importante ouvir essas críticas e esses posicionamentos e vamos vamos dar continuidade aqui aos nossos debates eu passo a palavra aqui a minha querida amiga Samara Castro vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro Samara tá com a palavra obrigada Chico boa tarde a todas e todos doutora Ana Laura é uma palestrante sim pode não se reconhecer como tal mas a gente tá aqui todos nós afirmando que é então por unanimidade foi eleita assim queria agradecer o convite ao doutor Hélio que eu sou uma admiradora e uma uma fã desde o Prerrogativas a Brasel que a gente já se encontra e comunica em vários espaços tô aqui ao lado de grandes amigos e pessoas que eu sigo compartilho de opiniões de Virgio então é muito legal poder contribuir com esse debate ser inclusive que a gente tem aqui opiniões muito divergentes a Gabi já teve que sair também mas não é uma pessoa que a gente tá sempre trocando bastante eu tive a honra e a alegria de também poder contribuir na construção de uma parte importante do código especialmente no que diz respeito aos temas que eu trabalho mais na questão da proteção de dados e privacidade na parte da propaganda na internet eu também atuo muito diretamente com a prestação de contas especialmente prestação de contas partidária mas essa não foi uma parte que eu consegui me debruçar auxiliar lá na discussão do código eu acho que foi fundamental as contribuições que a gente teve aqui na discussão de hoje que me parece que talvez a prestação de contas especialmente a partidária seja um dos temas mais delicados e que a gente conseguiu menos contribuir para aperfeiçoar o texto e chegar com o texto final mais afinado eu queria dizer inclusive que os elogios aqui a Margareth já foram enormes eu faço coro com eles mas também a toda a Bradep aí na pessoa do Pereira e do Vai que contribuíram também bastante muitas pessoas tiveram a frente dessa construção desse trabalho que foi feito a muitas mãos eu sei que não tem como um trabalho dessa magnitude contemplar todos os nossos desejos porque antes de tudo essa é uma discussão que fala muito sobre disputa de poder e não só uma disputa de poder como a gente disputa vários outros textos legais dentro das casas legislativas mas acima de tudo essa é uma disputa de poder também da forma como se vai se construir o próprio poder e quem vai ser eleito quem vai tomar posse daquele espaço que é tão importante então é óbvio que as tensões elas vão ser enormes e eu concordo muito com o Neisser quando ele coloca que muito do que se construiu ali naquele espaço muito do resultado desse código é resultado também dessa tensão entre a justiça eleitoral e entre o congresso e é uma tensão que vem de muito tempo e é uma tensão que com certeza vai permanecer ela é uma tensão natural e está mais digamos assim mais intensa agora até porque a gente vive um momento em que a judicialização as próprias questões que dizem respeito a forma como o judiciário se modificou elas estão mais intensas então era natural que isso também ficasse mais intenso na disputa do próprio código eu acho que essas questões elas foram trazidas para o código algumas de maneira saudável outras nem tanto mas eu faço assim uma ponderação de que a gente conseguiu do começo da discussão para agora fazer quase que um milagre mesmo porque o texto os textos iniciais eles puderam ser modificados e foram muito aperfeiçoados inclusive mesmo com essa velocidade mesmo com esse volume com essa quantidade de artigos eles puderam ser aperfeiçoados a ponto de resolver muitas questões que inicialmente eram questões gravíssimas a própria questão da participação das mulheres participação da negritude dos indígenas eram questões que inicialmente se imaginava que não era possível sanar com os textos originais e se abriu espaço a discussão foi feita isso foi resolvido então isso e tantos outros temas foram sanados ou melhorados porque acho que sanar é muito complicado que a gente sempre tem o que melhorar mas foram melhorados e a gente conseguiu inclusive no próprio tema da pesquisa que é um tema muito delicado e que ainda não a gente ficou com muitas lacunas mas também foi possível aperfeiçoar algumas questões ouvindo quem poderia falar e quem poderia aperfeiçoar ali da melhor maneira possível e no tema que me desrespeito que é a parte da proteção de dados eu acho que a gente avançou bastante principalmente porque ele efetivamente entrou na legislação eleitoral porque a gente tinha de algum modo alguns acenos até porque a proteção de dados ele é um tema relativamente recente desses temas todos que a gente tratou aqui na discussão de hoje talvez ele seja o caçulinha é relativamente recente perante as discussões que a gente tem mesmo dentro da questão da tecnologia de uma maneira geral a proteção de dados ela entra meio que por último não só porque a LGPD foi aprovada mais recentemente mas porque a gente começa a olhar para a proteção de dados como uma saída inclusive para um dos grandes temas preocupantes das questões eleitorais que é a desinformação agora então eu acho que o fato dele ter entrado de fato na legislação com o peso como entrou agora faz muita diferença e quando a gente pega o texto o capítulozinho o textinho que entrou de proteção de dados a gente vê que teve uma ótica muito interessante de solucionar um pouco do que a própria LGPD não conseguiu dar conta que foi o esquecimento ou a ausência mesmo de falar um pouco mais sobre as necessidades de adequação entre a proteção de dados e as especificidades da justiça eleitoral e da política em si inclusive da política e da forma como a justiça eleitoral e as eleições brasileiras são encaradas que é uma justiça que tem muitas competências que tem várias formas de organização distintas que tem dentro de si competências inclusive diferentes e no texto que a gente tem hoje dentro do código a gente tem uma competência específica da justiça eleitoral para tratar da proteção de dados o que era uma preocupação grande já que naquele momento em que a gente discutia inicialmente a questão da proteção de dados a NPD ainda não tinha não tinha ainda a PEC ainda não estava na sua tramitação efetivamente para se ter uma autonomia mesmo da NPD então a gente tinha uma preocupação de garantir que o TSE fosse e a justiça eleitoral fossem os responsáveis por lidar com tudo que diz respeito à proteção de dados e justiça eleitoral e política e eleições isso ficou como competência da justiça eleitoral excetuando exclusivamente as questões que dizem respeito a danos morais ou questões assim e além disso a própria legislação apontou a necessidade e a vedação inclusive que a justiça eleitoral compartilhe dados a não ser que isso seja justificado o que era também uma preocupação uma vez que a gente sabe que nós temos hoje a maior base de dados do ocidente base de dados biométricos do ocidente na justiça eleitoral então é uma base de dados extremamente valiosa uma base de dados que todo mundo quer colocar a mão tanto do ponto de vista privado quanto mesmo do ponto de vista do setor público porque facilita a vida de qualquer órgão público ter acesso a essa base de dados e a gente tem uma compreensão inclusive equivocada de que o ideal é que se tenha bases unificadas que é muito mais fácil você tem um fluxo informacional único que é muito mais fácil de se gerir e a verdade é que não o ideal é que a gente tenha essa separação informacional dos poderes e que a gente consiga manter essa separação informacional dos poderes e eu acho que a forma como o código coloca isso contribui para que essa separação se mantenha e por quê? porque na aquela famosa ditada eu sou mineira esses ditados são muito comuns a gente não coloca todos os ovos numa cesta só a gente não coloca todos os dados numa cesta só porque se essa cesta cai todos os ovos quebram então se a gente tem uma base de dados única ou se a gente compartilha todos esses dados se essas bases estão todas compartilhadas e se isso vaza se isso tenha qualquer problema a gente não tem essa segurança a gente tem realmente um problema muito mais grave do que se cada um fica dentro da sua competência então eu acho que a gente tem ali um texto muito interessante e aí avanço inclusive Chica eu tenho quanto tempo que eu estou falando não olhei meu tempo no começo tem mais uns dois três minutos eu confesso que estou controlando mais ou menos controle suave aqui está ótimo eu acho que teve um outro avanço também bem interessante para quem está nessa discussão da produção de dados com mais detalhes sabe que uma questão que nos preocupava muito é o fato de que a gente não sabia muito como tratar a base de dados sensíveis já que dados políticos dados de filiação e etc são dados sensíveis pela lei e aí fazendo um disclaimer dados sensíveis são os dados que a LGPD categorizou como sensíveis e dados políticos são nesse caso e a base legal para tratamento desses dados ela não se adequava hoje às bases que a LGPD apontava não se adequava na realidade das eleições nem se adequava à realidade da justiça eleitoral e no código a gente conseguiu dar esse espaço para que se possa tratar com uma base distinta desde que se faça uma análise desde que se faça desde que se olhe com cuidado e faça de fato um sobrepasso um sobrepasso uma análise se existe mesmo nenhum tipo se existe algum tipo de ofensa a direitos liberdades fundamentais e se aquele tratamento de dados vai ser coerente vai ser correto vai atingir as finalidades ou os princípios adequados então eu acho que essa parte do código ela avança bastante e resolve alguns problemas que nós especialistas estávamos muito preocupados mas ela resolve na totalidade? Não e aí eu coloco uma questão que para mim é muito importante tem problemas que nós só vamos descobrir que eles existem ou nós só vamos perceber a gravidade e a profundidade deles quando a gente efetivamente aplicar a legislação novamente e aí a gente vai ter que sempre estar revisitando sempre ter que estar aperfeiçoando e melhorando então eu não vejo esse processo como um processo exaustivo em si eu vejo um processo que se reinicia e eu vi várias vezes aqui essa fala de que essa é a maior reforma desde sei lá década de 30 que bom que finalmente a gente teve uma reforma porque talvez o nosso grande erro foi não ter feito antes várias outras reformas essa reforma ela é tão grande porque isso não foi feito antes talvez de agora para frente o que a gente precisa fazer são mexer menos né reformas menores ou modificações menores a partir de desafios talvez estejam mais explícitos porque a gente conseguiu partir de um debate de outro nível e aí juro que para finalizar eu já falei muito para mim é muito importante que a gente tenha a volta do debate da propaganda da volta da propaganda partidária eu acho que todos os instrumentos e ferramentas que contribuam para o eleitor para nós que somos cidadãos estarmos mais informados da política eles são fundamentais eu acho que nos apropriarmos mais da discussão política faz com que a gente tenha mais transparência eu acho que a transparência ela também vem daí dessa capacidade de ter mais informações então ser restritivo em todos os aspectos seja o da propaganda seja o das contas seja em tantos outros aspectos eu acho que é muito preocupante e aí para finalizar eu acho que tem uma discussão que está muito acalorada e que a gente tem que estar sempre muito de olho nela e que o código eleitoral ele foi palco dessa discussão de uma maneira muito torta que é a discussão da desinformação e nesse caso pelo viés da moderação a inclusão do texto muito parecido com o texto da medida provisória no código e foi inclusive agora retirado esse texto que vedava que as plataformas fizessem qualquer tipo de moderação e etc é muito perigoso que a gente comece a fazer essas inclusões de textos buscando resolver a desinformação com balas de prata que venham com uma promessa de exclusivamente ter uma solução única e uma solução pronta que seja só uma vedação de tecnologia ou uma vedação de discurso eu acho que a gente tem um problema complexo que só pode ser resolvido com soluções complexas e soluções complexas demandam um arcabouço legislativo um arcabouço institucional um arcabouço inclusive cultural social complexo também e isso demanda muito esforço e o esforço não pode ser essas tentativas de usar os projetos como esse do código como o PL das fake news como o PL 2630 ou mesmo com a própria alteração do marco civil da internet para serem para serem bodes expiatórios palcos mesmo de jabutis ou sei lá qualquer expressão que se usa para essas alterações estranhas que só prejudicam o debate que só prejudicam essa possível esse possível caminhar para um combate efetivo isso que é tão nocivo hoje para a nossa democracia e eu queria dar essas contribuições e chamar todos para a gente poder agora efetivamente dar uma lidinha no código já que ele saiu ontem e a gente ainda não tem todas as informações de como o negócio ficou e provavelmente não vai ter porque o Senado vai começar a mexer nele daqui a pouco de novo Muitíssimo obrigado Samara acho que a sua fala mostra que de fato em alguns pontos a gente conseguiu avançar bastante acho que a despeito das inúmeras críticas e muitas delas pertinentes e procedentes é inegável que houve um trabalho muito grande um esforço muito grande da relatora deputada Margarete Coelho em avançar nesse tema e eu gosto muito da ideia que você colocou de que isso é um é um processo em andamento quer dizer a gente tem hoje um texto base aprovado pela Câmara e é possível aperfeiçoar esse texto mas nós temos pelo menos um ponto de partida em que muita gente já foi ouvida a despeito das críticas especificamente com relação a alguns pontos parece que faltou mesmo um debate mais aprofundado mas nós avançamos em muita coisa então essa ideia de que temos na pior das hipóteses um ponto de partida para essas discussões é uma ideia que me agrada é interessante e para finalizar essa primeira parte da nossa exposição eu chamo Michel Bertone Soares meu amigo membro dessa comissão para dar suas considerações Michel está com a palavra boa tarde doutor Francisco uma satisfação participar desse evento também conduzido por você a gente tem a felicidade de conviver e debater algumas questões relacionadas ao direito eleitoral de ter atuado junto sempre um prazer cumprimento a todos e a todas agradeço ao presidente Hélio pelo convite e vou tentar tratar de alguns aspectos é difícil ficar por último num grupo tão qualificado mas vou tentar tratar de alguns aspectos que ainda não foram abordados só destacando inicialmente que eu concordo com a primeira fala do doutor Fernando Neisser no sentido do cabo de guerra entre justiça eleitoral e partidos políticos a gente sabe das dificuldades no dia a dia e de muitas vezes questões valorativas presunções que geram recolhimentos para os partidos por exemplo e uma série de outras questões mas eu também concordo com a discussão que diz olha eu acho que talvez fosse o caso mesmo de freio na reforma porque o debate está sendo muito atropelado pelo fato de que a redação do código foi liberada no começo de agosto e depois a gente já tem o código aprovado na Câmara vai para o Senado na perspectiva de tentar aprovar esse código para valer para as próximas eleições portanto até o final de setembro feitas essas considerações iniciais quando eu li a primeira versão do código tratava lá da questão do relatório de auditoria externa sendo apresentado contratada pelos partidos e apresentada e na primeira versão do código esse relatório de auditoria externa limitava muito a atuação da justiça eleitoral do ponto de vista da fiscalização e isso mudou um pouco salvo o melhor juízo mas uma leitura acho que se mudou para melhor ao longo do tramitar do projeto até aqui porque no início a previsão da auditoria externa ela limitava a atuação da justiça eleitoral e aí eu lembrei da questão da reforma do aparelho do Estado do início da década de 90 na perspectiva daquela relação público-privada de transformar uma série de questões que antes o Estado prestava para retirar do modelo burocrático e passar para o modelo gerencial naquela conversa toda naquela perspectiva que eu discordo de trazer maior eficiência menos controle prévio mas um controle posterior da atuação da administração pública mas o paralelo que me veio naquele momento quando eu li a primeira versão do código é justamente essa a gente estava fazendo como se fosse uma reforma da justiça eleitoral da competência da justiça eleitoral fazendo com que o privado a auditoria externa eventualmente limitasse a atuação da justiça eleitoral em público e quando eu lembro da reforma do aparelho do Estado nem a reforma do aparelho do Estado ousou mexer na questão da competência do poder judiciário da organização do poder judiciário porque a reforma do aparelho do Estado ela previa que o núcleo do Estado incluindo o judiciário continuava a ser estatal e previa não colocava o judiciário o executivo o legislativo naquele rol dos poderes que passariam a se reger pelos princípios gerenciais felizmente a coisa mudou um pouco e o relatório de auditoria na última versão não limita no meu ponto de vista a atuação da justiça eleitoral mas eu tenho grande preocupação quando penso na questão das contas partidárias com o prazo de 180 dias para análise das contas para que o órgão técnico possa emitir um parecer para análise das contas identificar eventuais irregularidades e o prazo de 3 anos por julgamento das contas porque da maneira como a coisa é organizada hoje o aparato que a justiça eleitoral tem com a tecnologia que a justiça eleitoral tem com tudo que a justiça eleitoral tem em seu poder tudo que a justiça eleitoral conseguiu evoluir nos últimos anos um trabalho brilhante não só na urna a gente sempre lembra das urnas porque a urna é um marco da nossa justiça eleitoral algo fantástico a urna eletrônica mas também em termos de contas quem entregou conta eleitoral em 2006 lembra que era em disquete 2006, 2008 por exemplo e hoje a justiça eleitoral tem uma série de algoritmos utilizados para recepcionar as contas e para auxiliar na análise dessas contas apesar de tudo isso a justiça eleitoral não tem condições de em 180 dias emitir um parecer identificando as irregularidades de contas partidárias de diretórios nacionais é inviável para a estrutura que se tem atualmente e também não teria essa condição para prestações de contas de diretórios estaduais salvo se fosse diretório que movimentasse muito pouco recurso então eu acho que esse é um ponto de preocupação porque inviabiliza a atuação da justiça eleitoral pode até ter um vício de constitucionalidade na medida em que a justiça eleitoral tem o dever tem a competência constitucional de analisar as prestações de contas dos partidos políticos e aí a gente pode ter um vício de constitucionalidade como também acho que a gente pode ter um vício de constitucionalidade no prazo de 3 anos porque da maneira como a coisa está posta hoje a justiça eleitoral não tem condição de analisar a prestação de contas anual de diretório estadual e de diretório nacional no prazo de 3 anos grosso modo por mais que a justiça eleitoral faça um esforço hercúleo atue de maneira brilhante na tentativa de otimizar todo esse processo e por mais que a gente discorde eventualmente de decisões da justiça eleitoral também do ponto de vista de mérito eu vou até abordar isso daqui a pouco em algumas situações mas do ponto de vista prático da estrutura que se tem de todo o desenvolvimento não dá pra tocar eu por exemplo essa semana respondi uma diligência num processo de prestação de contas anual de 2017 que foi portanto protocolizado em abril de 2018 respondi a diligência agora o prazo de 3 anos acaba sendo um prazo muito curto eu não vejo problema em eventualmente se discutir os prazos só que desde que até não é matéria do código mas desde que se pense em alternativas porque diminuir o prazo de análise limitar o prazo de análise demanda que a justiça eleitoral possa ter uma estrutura maior tanto técnica de pessoal como técnica uma possibilidade maior de reorganizar o jogo pra poder analisar as contas então se eu tenho um código que limita a fiscalização e eu não tenho nenhuma medida pra pensar como é que a fiscalização pode ser melhorada pra dar conta daquilo naquele tempo eu não tenho recurso pra isso porque hoje não o juiz central não teria recurso pra se adaptar a esse prazo de 180 dias ou a esse prazo de 3 anos então eu vejo isso com muita preocupação acho que esse é um ponto negativo na questão do processo se tornar administrativo eu nem vejo como tão negativo e vejo que pode ter até um tiro no pé eu trago aqui pra discussão porque eu tô tentando formar minha opinião nesse ponto porque em primeiro lugar todos os gestores públicos não tô dizendo que partidos são gestores públicos mas é que a gente sempre quer dizer olha partido aplica recurso do fundo partidário partido aplica recurso do fundo especial de financiamento de campanha todos os entes públicos prestam contas em processos administrativos todos perante TCE perante TCU os processos administrativos não tem problema nenhum nisso imposto de renda nós declaramos imposto de renda em processo administrativo a receita se eventualmente achar algo fora do lugar ali vai apontar e vai nos chamar pra responder não vejo problema nisso agora qual que é o tiro do pé qual que é o problema na verdade tem um problema se eu falar que é administrativo e dizer que o documento pode ser apresentado até o julgamento final porque aí que a coisa aperta eu acho que a gente poderia ter eventualmente um meio termo a jurisprudência do TRE de São Paulo em 2018 dizia que os documentos poderiam ser excepcionalmente juntados até o primeiro julgamento então que fosse se for pra ser administrativo que fosse até o primeiro julgamento porque senão a gente corre o risco de o processo ficar uma coisa indefinida e com esse com esse limitador de prazo ainda no meio do caminho agora qual que é o tiro do pé se o processo é administrativo em tese eu posso diminuir as possibilidades de recurso dos partidos políticos ou dos candidatos uma dificuldade muito maior pra se sair de uma instância ordinária e se chegar no TSE por exemplo então aí pode ter a gente pode ter uma questão de algo que eu acho que a gente precisa avaliar com relação a questão de se considerar o processo administrativo e um outro ponto que eu acho negativo e aí eu vou falar de alguns pontos positivos um outro ponto que eu acho negativo é a questão da previsão que o projeto tem para as condenações dos partidos políticos da possibilidade de parcelamento das sanções em até 60 vezes porque atualmente com condenações muito grandes 60 meses os partidos não conseguem pagar né e com base no disposto na lei das eleições que fala da possibilidade de que o parcelamento tem o valor a parcela tem o valor de até 2% dos recursos do fundo partidário às vezes a justiça eleitoral tem conferido um parcelamento mais alongado e eu acho que esse parcelamento mais alongado ele é interessante porque a gente tem condenações altíssimas hoje proferidas pela justiça eleitoral muitas vezes com base em meras presunções até a rede de São Paulo por exemplo criou a questão na jurisprudência do passivo fictício o partido que tem lá um valor isso vem da contabilidade óbvio a contabilidade privada já tem esse conceito de passivo fictício mas o partido que tem lá uma dívida se alongando por muito tempo que não paga aquela dívida se ele não comprovar que aquela dívida ainda é exigível a justiça eleitoral considera que aquilo por exemplo foi pago com recurso que não transitou pelas contas pela conta do partido e condena o partido a ressarcer os valores né então a gente tem aí uma presunção que muitas vezes leva a recolhimentos altíssimos né então acho que essa previsão de 60 vezes para parcelamento ela podia ser mais alongada agora aspectos aspectos interessantes né vou destacar aqui alguns aspectos interessantes para poder fechar a minha fala primeiro lugar a questão da possibilidade da previsão expressa da possibilidade de contratação de shows artísticos sendo realizados e apresentações artísticas sendo realizadas nos eventos de promoção de candidatura e é impossível não lembrar da atuação do Francisco relacionada à eleição à prefeitura de São Paulo de 2020 concordo é uma coisa eu se eu posso eu por mim a volta showmício volta tudo só a favor da liberdade mas se não dá para voltar showmício não dá para ter aquela liberdade aí é uma discussão questão de abuso de poder etc mas se eu tenho um evento que a pessoa paga para estar no evento o show não está sendo fornecido de graça o show pode ser um atrativo para que a pessoa pague e esteja no evento e pode ser uma coisa que fomente a arrecadação da campanha então acho essa previsão interessante consolida o julgamento que o TSE do TSE na eleição de 2020 um outro ponto que eu acho importante é a questão do limite de alto financiamento eleitoral a gente teve um problema em 2020 que os candidatos podiam doar para a própria campanha até 10% do limite de gasto da campanha e aí você pega no município vai avaliar o município de Fartura onde eu sou natural o prefeito de Fartura podia gastar 115 mil reais na eleição eu vou limitar o candidato a prefeito para poder investir 11 mil reais na sua própria campanha ou o vereador que podia gastar 11 mil e 500 reais na campanha só podia colocar 11 mil e 100 reais na própria campanha isso era uma limitação no meu ponto de vista indevida a reforma nesse ponto ela andou bem quando ela prevê olha se o limite de gasto da campanha for de até 120 mil reais o candidato pode gastar como recursos próprios pode aplicar recursos próprios de até 30% do limite de gasto isso eu acho muito importante também acho que a reforma andou bem quando tratou do limite de gastos do autofinanciamento na questão de chapas majoritárias que a gente viu em um monte de lugar um monte de decisão de cartório dizendo o seguinte olha se o cargo é de prefeito o limite de 10% tem que ser considerado pelo cargo de prefeito é o cargo de prefeito 10% sobre 100 mil reais acabou quando na verdade quando a gente pensa numa chapa majoritária são dois cargos em disputa então se são dois cargos em disputa o prefeito e o vice andou bem a reforma do meu ponto de vista ao prever que o vice pode aplicar 10% de recursos próprios de autofinanciamento na sua campanha e o candidato a prefeito no exemplo poderia aplicar também os 10% eu acho que esses são alguns pontos positivos quando a gente analisa a questão de prestação de contas eleitoral um outro ponto positivo me parece que é relacionado ao prazo para a resposta da diligência depois no ano posterior ao ano da eleição então os candidatos eleitos seguem pelo prazo de 3 dias para a resposta às diligências mas quem não foi eleito e vai prestar com vai ter as contas analisadas no ano posterior teria o prazo de 30 dias para responder à diligência acho que isso é um ponto interessante que não tem porque se aplicar o prazo de 3 dias eventualmente para quem não foi eleito não há tanta necessidade de celeridade no julgamento e agora só para fechar nas contas eleitorais eu vejo dois pontos de atenção que eu achei que precisariam ser melhor debatidos e melhor avaliados o primeiro ponto de atenção na verdade aqui tem um ponto bom e um ponto de atenção junto o ponto bom é partido que não participou da eleição não precisa prestar contas eleitorais isso para mim é muito claro em 2018 antes de 2018 quando a gente discutia a resolução 23500 a minuta da futura resolução 23553 2017 lá no TSE o que foi muito debatido era isso porque foi a minuta que estabeleceu que partido que não participava da eleição tinha que prestar contas é um negócio que se não participou da eleição não participou do pleito não precisa prestar contas do meu ponto de vista e a reforma deixa isso claro eu acho isso interessante não tem por que prestar contas e fiscalizar porque vai prestar conta anual depois e aí vai avaliar todas as movimentações depois agora os pontos de atenção quando o projeto fala em quem não deve prestar contas me parece que são os diretórios nacionais e estaduais que eventualmente só tenham repassado os recursos do fundo partidário e do FEFEC para os seus candidatos por que eu acho isso ruim? porque remete lá para a análise das contas anuais dos partidos o tema vai ter que estar escriturado lá óbvio vai ter que ser analisado lá do ponto de vista da escrituração já é assim atualmente só que me parece que é importante que esses entes participando do pleito tendo candidatura no pleito participando do pleito que eles prestem contas para que essas informações possam ser confrontadas com as prestações de contas dos seus candidatos para trazer uma maior confiança nas informações das prestações de contas dos candidatos esse me parece que é um ponto de atenção e o outro ponto de atenção com relação a questão de prestação de contas eleitoral no meu ponto de vista é a questão da prestação de contas simplificada eu adoro a prestação de contas simplificadas sempre fui um defensor desde enquanto servidor da justiça eleitoral agora advogando eu sempre defendia a prestação de contas simplificadas só que a minuta não fala o projeto não fala na prestação de contas simplificadas que a prestação de contas simplificadas vai analisar FEFEC e fundo partidário e isso conflita a previsão conflita com outro dispositivo do próprio código acho que o artigo 440 que fala sobre as possíveis sanções incluindo o recolhimento de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha não dá para limitar para dizer olha a prestação de contas simplificadas não vai analisar fundo partidário não vai analisar fundo especial de financiamento de campanha mas eu acho que isso dá para resolver com uma interpretação sistemática para o artigo 440 bom gente desculpa tentei fazer uma fala abordando alguns pontos acho que falei demais fico aqui à disposição para os debates obrigado obrigado Michel acho que importante essa visão de quem conhece como atuante nessa área de prestação de contas enfim na defesa de candidatos partidos enfim conhece os problemas práticos do dia a dia isso é sempre relevante só um adendo aqui um reparo nessa questão da da apresentação de eventos de arrecadação com artistas você fala que eu atuei mas eu e o Fernando Neisser também enfim foi uma atuação conjunta aí nessa nessa matéria bom vamos passar para a nossa segunda fase eu sei que somos muitos o debate é excelente mas o tempo está se alongando bastante eu sei que alguns tem outros compromissos então vou passar a palavra para cada um peço que tentem restringir ao máximo cinco minutos para fazer as considerações enfim para fazer as considerações e já em ritmo de alegações de considerações finais então seguindo a mesma ordem inicial eu passo a palavra ao Fernando Neisser para as suas considerações muito obrigado doutor Francisco aprendi muito baita debate meus parabéns novamente pelo evento de fato muitas visões muitas ideias quero aqui nessas considerações finais primeiro responder rapidamente aqui a pergunta do querido colega sobre a possibilidade de sustação de atos regulamentares do TSE pelo Congresso Nacional confesso que sempre achei isso absolutamente possível dentro da lógica do artigo 49 inciso quinto da Constituição Federal quando quem tem o poder regulamentar extrapola os limites e entra no âmbito do poder do Congresso Nacional criando obrigações não previstas por lei prévia cabe sim na minha visão pelo menos ao Congresso Nacional por decreto legislativo fazer essa limitação isso sempre foi uma possibilidade com relação a resoluções do tribunal que excedessem esses limites e agora isso está positivado na norma não me parece pelo menos de minha parte haver qualquer inconstitucionalidade eu queria aqui tratar muito rapidamente talvez um dos poucos temas onde se não há unanimidade há pelo menos uma enorme convergência entre os que trabalham estudam na área que são os crimes eleitorais vozes oriundas do Ministério Público que aliás são as mais contundentes as mais pertinentes e os maiores especialistas no tema dentro do direito eleitoral como os queridos amigos doutor Rodrigo Zílio doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves doutor José Jairo Gomes de há muito clamam por uma reforma na parte dos crimes eleitorais nós vimos de uma legislação absolutamente desarrasoada com dezenas e dezenas de crimes sem qualquer fundamentação ou assento constitucional crimes que nem mesmo o Ministério Público Eleitoral entendia necessário buscar perseguição claro que o exemplo sempre mais contundente é a furada de fila no dia da eleição ser crime então o projeto feito com muita colaboração desses membros do Ministério Público ele tira do ordenamento jurídico ele descriminaliza uma série de condutas que se entendeu que ou não haviam sido recepcionadas pela Constituição ou tutelavam questões que não ostentam a mínima dignidade penal que o direito eleitoral sancionador não penal dá conta do recado como o caso da boca de urna que aliás é uma defesa contundente do próprio doutor Luiz Carlos Santos Gonçalves em prol dessa descriminalização o transporte de eleitores indo pra lógica do abuso de poder econômico do abuso de poder político e de outro lado atualiza os crimes eleitorais em algumas questões em que havia uma desproporção pra baixo penas irrisórias como no caso da compra de votos que a pena de um a quatro anos era a mesma do furto simples por uma conduta considerada por todos e por mim muito mais nociva do ponto de vista social separa a corrupção ativa eleitoral da corrupção passiva dando um tratamento diferente criminaliza o caixa 2 de uma forma que permite chegar aos doadores o que era um problema de autoria na redação com todas as venas ao entendimento contrário a coxambrada que se tinha do artigo 350 falsidade ideológica eleitoral que passou a ser aplicada a situações de caixa 2 por uma pressão da sociedade no pós-mensalão um crime desenhado antes de existir prestação de contas por óbvio que não tinha uma tipicidade apropriada para lidar com o fenômeno da contabilidade paralela traz a violência de gênero a violência contra a mulher expressamente para esse âmbito dando uma proteção relevante e no ponto da desinformação de um lado mantém um enfoque com o qual eu pessoalmente discordo de um controle de conteúdo da propaganda eleitoral impossível a gente tem que entender os vieses dos deputados impossível convencer os parlamentares de que não faz sentido se tentar usar o direito penal para controlar conteúdo de manifestação mas inova no que me parece bastante inteligente ao no artigo 870 criminalizar as estruturas e os comportamentos independentemente do conteúdo principalmente por trazer a possibilidade de apenamento daqueles empresários daquelas pessoas que lucram com esse comércio com esse mercado as empresas que oferecem disparos as empresas que oferecem bancos de dados tudo à margem da legislação eleitoral seguindo a linha do que é colocado pelo professor Philip Howard o diretor do Oxford Internet Lab numa obra bastante interessante chamada Lime Machines as máquinas da mentira você não consegue fazer um controle funcional da desinformação na sociedade se você não atacar simultaneamente todos os pilares de sustentação desse fenômeno e essas empresas que fornecem esses serviços nos mercados elas estavam imunes como se eu tenho dito quando falo sobre o assunto se a gente tentasse enfrentar o fenômeno do tráfico de cocaína proibindo a produção e proibindo a compra mas dizendo que quem transporta a cocaína de um lugar para o outro age de forma atípica e portanto pode oferecer esse serviço de transporte de cocaína no mercado é claro que você vai ter uma desfuncionalidade porque você cria um regime de incentivos para candidatos contratarem esse tipo de serviço ilegal e você cria um cenário em que esses empresários estão fazendo aquilo que se chama de cream skinning estão pegando só o lado bom da coisa que é a possível receita desse serviço sem correr qualquer risco por atuar na ilegalidade me parece que há aqui avanços e eu quero finalizar talvez com uma provocação doutor Francisco Amor da Prado se me permite a leitura geral da falta de diálogo com relação à formatação do texto base do projeto de lei 112 de 2021 eu pergunto se a câmara dos deputados se os parlamentares não puderam saber qual é a posição que tem por exemplo a coalizão de direitos na rede o ministério público a transparência eleitoral as empresas de pesquisa se os deputados não conseguiram entender que por exemplo algumas dessas entidades são contrárias a essas regras de contabilidade partidária ou que é contrária a proibição da divulgação de pesquisas ou contrária a limitação de prazos por ajuizamento de ações me parece que a resposta é negativa os deputados sabem exatamente qual é a posição a nossa insurgência e a minha também quando por exemplo não conseguir ver acolhidas as ideias que nós temos muito mais liberalizantes no que toca a propaganda eleitoral pelo fato de que eles discordam de nós discordaram essa discordância vejam ela pode ser constitucional e aí vai virar lei infelizmente nós temos leis das quais discordamos ou ela pode ser inconstitucional passível de controle pelo Supremo Tribunal Federal o qual eu tenho certeza absoluta que será acionado pelas entidades que tem capacidade postulatória a tanto e fará o controle como sempre tem feito até com bastante ativismo em algumas situações para por exemplo preservar o princípio republicano o princípio da necessidade de prestação de contas a liberdade de expressão então tenho menos receio sei que nós ficamos muitas vezes descontentes que as ideias não são acolhidas mas eu ouso aqui ponderar que talvez não seja uma falta de debate já que a informação chegou clara e cristalina aos deputados e deputadas para tomarem a decisão que tomaram quando votaram no projeto muito obrigado a todas a todos a nossa audiência a OAB doutor Hélio boa noite e sigamos aqui obrigado pelas pelas palavras a questão dos crimes me parece mesmo que é um avanço que há razoável consenso a questão da criminalização das empresas que prestam aqueles serviços também parece que é um avanço importante e por fim caprichou na provocação para os demais como primeiro acho que teremos uma boa rodada final passo a palavra então a Bruna Martins para ouvir suas considerações finais obrigada Francisco bem nossos pontos também acho que foco mais agora também em questões que merecem algum nível de aprimoramento no código especialmente no Senado nessas próximas semanas a gente sabe que vai ser um tempo de tramitação bastante exíguo talvez 15 dias talvez um mês ainda não se sabe qual é a data final de fato de apreciação do texto pelo plenário do Senado mas os debates já começaram inclusive a pressão sobre os senadores também e nessa linha eu já peço desculpa também por discordar com o doutor Fernando porque na questão dos artigos 869 e 870 que falam sobre os crimes sobre desinformação a gente ainda acha que eles podem ser ou aprimorados ou suprimidos porque de uma maneira assim de uma olhada inicial o texto nos parece ainda bastante genérico ainda bastante que traria um pouco pioraria ainda mais esse cenário de insegurança jurídica em torno disso assim então é claro que para se combater desinformação acho que há um consenso no mundo inteiro de que a gente precisa de ações e iniciativas que vão para além do direito penal ou que vão para além de criar novas leis cíveis para dedicar ou tentar prever condutas ou coisas nessa linha mas as sugestões e soluções que a gente tem na mesa até hoje ainda são relativamente genéricas e ainda acabam enquadrando o usuário final o usuário comum e assim tipos penais como o 870 da maneira que ele está lá o tipo que está no 870 no caso ele assim a gente tem a impressão de que o excesso de verbos ali o excesso de ações ali naquele texto de artigo também é algo que pode gerar alguma confusão extra no enquadramento dessas empresas desses atores que de fato a gente quer pegar então tem esse primeiro ponto sobre os crimes acho que um segundo seria também sobre eventualmente uma redução da pena proposta a gente tem defendido detenção ao invés de reclusão em um tempo menor também porque são crimes que tratam da tutela da expressão ainda que mantidas algumas agravantes por lá e aí acho que três outras questões que a gente gostaria de ver melhoradas o debate sobre robôs inclusive a coalizão é um grupo que defende a supressão inclusive do texto do 498 da maneira como está lá o debate todo a gente tem um debate bastante relevante que está posto em vários outros campos e que talvez o código não tenha tido tempo de conversar com ainda mas que é um debate sobre limite de automação de contas que não está destrinchado no texto da maneira que ele está e a gente pensa e entende que existem várias atividades conduzidas com perfis automatizados que servem ao mesmo tempo para manipular funções de plataforma mas também a gente precisa reconhecer que essa vedação absoluta ao uso de automação e de robô pode acabar impedindo liberdade de expressão o uso de robôs cívicos como chatbots robôs que auxiliam na prestação de informações e vem sendo usados inclusive pelo TSE e aí dois pontos finais são o primeiro sobre identificação de pessoa natural o texto ele traz uma série de dispositivos que falam sobre a criação de mecanismos de identificação de usuários de internet mas também a gente aqui defende mais uma vez que não só a proposta da maneira que ela está relativamente inadequada como também o marco civil ele já oferece nos artigos 13, 15, 22, 23 mecanismos que são satisfatórios o bastante para a identificação de usuários online que vem sendo aplicados ao longo dos anos assim né há no mínimo seis anos já também para que a gente possa identificar de fato esses agentes maliciosos assim então é uma importância é uma preocupação nossa que o texto não viole nem vá contra o texto do próprio marco civil mas que também não sirva como nenhum tipo de limitação para o uso de pseudônimos ou apelidos e por fim nos parece muito relevante a importância uma rediscussão ou um aprimoramento do debate sobre transparência no impulsionamento né a gente ainda acha que essa parte também pode ser melhorada para permitir também algum nível de identificação e potencial questionamento dos eleitores ou dos demais atores que participam do pleito eleitoral dos abusos praticados a partir de interesses atores e objetos né que ensejam esse dispêndio da campanha assim então a gente tem defendido talvez desde 2018 até um pouco antes mais transparência né no uso de recursos para impulsionamento e o caso da reforma como ela está também é ainda a gente ainda acha que vale aprimorar e deve ser uma das pautas que possivelmente a coalizão deve levar para o Senado nas próximas semanas assim e bom de maneira bastante resumida é isso também agradecer mais uma vez pelo debate pelas excelentes exposições assim acho que eu aqui talvez tenha sido a que mais aprendeu não sou do campo eleitoral eu me aventuro às vezes mas também fico muito feliz em ter ouvido todos vocês e ter aprendido também com todos vocês muito obrigada Bruna a gente que agradece acho que foi um aprendizado e mais uma vez é uma área sensível e que qualquer regulamentação sempre corre o risco de esbarrar para um lado ou para o outro de ser exagerada ou ficar muito aquém esse equilíbrio é fundamental e a gente só complemento que isso fica ainda mais difícil quando a gente lembra que isso ainda depende da interpretação do intérprete se a gente pudesse confiar numa interpretação razoável e sistemática dessas proibições talvez grande parte dos problemas pudessem ser resolvidos mas o texto é difícil encontrar um texto que não permita em tese interpretações radicais ou que acabam ferindo direitos e garantias individuais o desafio é gigantesco obrigadíssimo pela sua contribuição e passo a palavra agora para a Márcia Cavalado para as suas contribuições finais bom então eu concordo com o que o doutor Fernandes disse que os deputados sabem exatamente o que eles querem e sabem exatamente o que eles estão fazendo então quando eu vejo a questão da proibição de divulgação na véspera eu tenho consciência plena de que eles acreditam que a pesquisa tem uma má influência uma influência maléfica sobre o eleitor como se o eleitor votasse de acordo com a pesquisa e na prática não é isso que a gente vê quantas e quantas vezes a gente viu viradas em eleições se fosse votar de acordo com a pesquisa quem começaria na frente acabaria sempre na frente e não é isso que a gente vê além disso também tem essa questão que já foi colocada aqui em várias ocasiões a questão de liberar e proibir então proíbe a divulgação de pesquisa mas quando tem um capítulo que se fala lá sobre a enquete a multa de continuar divulgando a enquete que significa fazer um levantamento sem nenhuma mostragem sem nenhuma representatividade a multa é de mil reais enquanto que uma pesquisa que está lá registrada e que pode ser fiscalizada e que está seguindo ali critérios estatísticos a multa varia de 60 mil a 120 mil reais a questão da proibição da divulgação na antevéspera com a questão da taxa de acerto também é um paradoxo porque a gente sabe que o eleitor define o seu voto cada vez mais tarde e quanto mais mais cedo você faz a pesquisa mais distante vai ficar do resultado da eleição então fica incoerente você ter que falar uma taxa de resposta se você não pode fazer uma aferição até o final então tem alguns pontos aí conflitantes que eu acho que deveríamos ainda aperfeiçoar a BEP vai trabalhar nesses pontos que eu apresentei na fala inicial como argumentos ainda no Senado para ver se a gente consegue resolver essas questões relacionadas à taxa de acerto principalmente e a questão voltada à informação prévia dos locais onde a pesquisa será realizada antes do término da pesquisa então esses dois pontos são bastante cruciais e a gente vai fazer um trabalho ali junto ao Senado junto aos senadores para ver se a gente consegue fazer com que eles entendam que esses dois pontos principalmente precisam ser revistos acho que são essas acho que o debate foi bem rico as explanações foram ótimas e também aprendi bastante aqui hoje com vocês todos muito obrigada e boa noite a todos muitíssimo obrigado Márcia acho que eu eu não aprendi aqui com relação às pesquisas anotei aqui aqueles pontos de destaque é interessante ver que na tua fala embora os deputados saibam exatamente o que estão votando há espaço para a sociedade civil e para os grupos de interesse fazerem pressão pelos meios próprios para serem ouvidos e ressaltarem suas posições muitíssimo obrigado pela sua participação e passo agora a palavra para as considerações finais do Marcelo e Issa está com a palavra obrigado Chico obrigado a todas e todos que ficaram conosco até agora agradecer novamente a oportunidade também aprendi muito colocações todas muito ponderadas embasadas e realmente esse debate revela do meu ponto de vista e comprova a necessidade de ainda seguirmos nessa trilha aprofundando as reflexões buscando os aprimoramentos necessários eu queria por fim trazer só uma reflexão sobre a validade de se aprovar uma legislação dessa magnitude dessa complexidade para valer no ano que vem ou seja nas próximas duas semanas com todos os riscos e pontos de inconstitucionalidade já reconhecidos por pelo Michel pelo próprio Neisser por enfim outras inclusive autoridades vale lembrar que na semana passada o procurador geral eleitoral enviou um ofício ao presidente da câmara dos deputados apontando uma possível inconstitucionalidade no que se refere à disciplina das funções do Ministério Público ainda que questionável a avaliação ali do procurador geral eleitoral então já parece pacificado que há uma série de pontos já se não consolidados mas de vulnerabilidade muito gritante no que se refere à constitucionalidade então fica esse questionamento em primeiro lugar se vale a pena uma aposta tão grande assim numa legislação tão relevante e aí como decorrência acho que não dá para deixar de questionar também a quem interessaria quem interessa aprovar uma legislação com tantas vulnerabilidades assim e por que fazê-lo com tanta pressa em segundo lugar eu queria voltar à questão do devido processo legislativo constitucional também porque os prejuízos nessa tramitação as garantias constitucionais e a todas as implicações do ponto de vista do funcionamento da democracia me parecem bem evidentes na medida em que parlamentares não puderam apresentar emendas não houve a possibilidade de cumprir a constituição com relação à tramitação de uma proposição na comissão especial o que permitiria enfim pedir vistas apresentar substitutivos votar uma proposição entendo que o plenário é soberano e que a proposta foi aprovada por uma ampla margem de votos mas há também prejuízos muito concretos e já consolidados também a direitos tão relevantes das minorias que precisam sempre ser preservados numa democracia e aí eu acho que não dá para deixar de fazer uma consideração respondendo aí com todo respeito a provocação do Neisser sobre o tipo de democracia que nós queremos se o mandato legislativo é um cheque em branco e parece que não parece que a própria constituição deixa muito claro que não é assim e que enfim se bastasse a ciência dos diversos pontos de vista pelos parlamentares para a tomada de decisão bastaria enviar um ofício uma nota técnica talvez uma carta com um AR estariam todos cientificados ali das posições de cada segmento e as votações seriam democráticas e legítimas acho que não é esse o tipo de democracia que a maior parte da sociedade quer nem aquela que a constituição estabelece de resto muito obrigado pelo convite agradeço muitíssimo também enfim me sinto honrado e foi muito enriquecedor o debate Marcelo nós que agradecemos foi ótimo e aqui enfim já o debate colocado aqui pelo Nayser acho que está em andamento e aqui você traz uma questão constitucional também a respeito disso que embora tenha sido pelo menos num primeiro momento afastada pelo judiciário pelo supremo é uma questão relevante que não apenas é uma questão do processo legislativo em si enfim acho que tem muitas questões acho que esse nosso seminário aqui nossa discussão podia dar origem a vários outros sobre aspectos específicos do código acho que a gente poderia ir longe nessas discussões mas para dar continuidade a essa discussão e também responder ao Fernando tenho certeza que ela irá fazê-lo eu chamo a doutora Ana Laura para as considerações finais está com a palavra perdão aqui tive um problema com o meu mouse com interferência aqui por conta do meu filho que está trabalhando bem ao lado gostaria novamente de agradecer a comissão de direito eleitoral pelo que aprendi muito todos os expositores vou rever mais vagar tudo que foi discutido aqui porque são questões realmente muito relevantes e que nos fazem muita reflexão especialmente os pontos que o Ministério Público costuma divertir com a advocacia quero reiterar aqui que realmente houve o empilho desse ofício pelo vice-procurador geral eleitoral alertando de possível vício de iniciativa principalmente que diz respeito as funções do Ministério Público Eleitoral que estão previstas na lei complementar do MP da União então nesse ponto pode ser que haja realmente se aprovado assim o projeto uma ação direta de inconstitucionalidade e outras questões que também se colocam a retirada do poder constitutivo e eu vejo isso também como uma reação ao abuso que teria praticado a justiça eleitoral mas eu acho que acima da vontade dos deputados existe a vontade da Constituição Federal e o fiel da balança é o STF que é um poder que eu acredito que vai aplicar a Constituição devidamente a todas essas questões em relação a limitação ao poder regulamentar da justiça eleitoral eu ouso aqui do grande advogado doutor Fernando Neisser eu acho que esse poder ele precisa vir da Constituição e não de uma lei complementar eu acho que é uma questão a ser discutida com jornalistas em relação aos crimes tipificados e os que foram excluídos não vejo grandes problemas acho que a gente tem realmente essa liberdade de expressão aumentada mas o que a gente tem que tomar cuidado também é o desvio do que é liberdade de expressão também em relação a pesquisa concordo com o que a Márcia falou a pesquisa na antevéspera vai dar margem a fake news e o STF já disse que pode em outro momento já disse que poderia e espero que continue dizendo que pode e precisa haver um esclarecimento maior a população que a pesquisa ela é um retrato do dia em que ela foi feita e também me traz de novo a preocupação que ela expressou em relação a violência e a possíveis retaliações de grupos de marginais em locais onde determinado candidato ou a pesquisa foi realmente saiu ali um resultado que não agrade ao crime organizado por exemplo eu acho que teria mais coisas para falar sobre a lei da ficha limpa inclusive a contagem dela eu acho que existe uma posição intermediária entre aquela que é defendida pelo Ministério Público que coloca que separa o que é suspensão de direitos políticos e o que é inelegibilidade porque a suspensão de direitos políticos ela está prevista na Constituição e ela não se confunde com inelegibilidade existe essa posição intermediária que está sendo discutida até numa DI que é relatada até pelo ministro Cássio no Supremo Tribunal Federal e já há um voto vista do ministro Barroso que traz uma posição mais conciliadora que é a detração do que já foi cumprido de inelegibilidade entre o momento da da condenação em segundo grau e o trânsito em julgado que eu acho que é um caminho do meio e esse caminho do meio ele não foi discutido sequer e por outro lado eu acho realmente que os deputados sabem que se passou sim mas se tivesse havido tempo para que a sociedade civil soubesse de tudo que foi gestado de ruim nesse projeto mas também quero dizer que não existe maldade absoluta lembrando de Santo Agostinho que falava isso que não pode existir maldade absoluta porque existir é um bem eu acho que se houvesse mais tempo se a gente tivesse seguido as regras do devido processo legislativo e houvesse mais discussão certamente o resultado seria muito mais positivo e menos frustrante para todo mundo inclusive o que muito se fala é sobre o tempo de propaganda eleitoral que continua em 45 dias então aí eu acho que tem muita gente que eu acho que sobretudo os advogados que gostariam de um tempo maior para que as campanhas fossem feitas mesmo porque um prazo pequeno realmente ele vai favorecer a que os mesmos deputados sejam reeleitos então talvez até por isso que concordem com a tramitação de um projeto assim e nunca vou deixar de esquecer o que foi dito numa reunião por um ministro de estado que essa crise sanitária que a gente passa é para passar boiada então assim isso me traz uma angústia profunda bom mas já me estendi aqui outras pessoas com bastante ideias para falar só respondendo a Gabriela eu li uma notícia pequena que veio também num grupo de whatsapp mas era o diário de minas eu não sei se é verdade ou não mas que a expressão gênero foi retirada para agradar a bancada evangélica então isso para mim é uma coisa que falando assim até parece verdade é uma fake news daquele tipo que a gente cai mesmo então eram essas as considerações agradeço demais a oportunidade do debate o debate de altíssimo nível e boa tarde a todos que tiveram paciência de estar conosco até esse horário muito obrigada para a Ana Laura muitíssimo obrigado importantíssimo acho que para nós todos aqui ouvirmos suas posições como membro do Ministério Público e acho que esse debate é especialmente relevante como acho que o Fernando disse no começo cada um tem a sua reforma eleitoral na cabeça mas o importante é esse diálogo para que a gente possa chegar à melhor solução e ao consenso possível dentro dessa tensão de forças e passo a palavra agora para as considerações finais da Samara Cássia para as cinco minutos obrigado Samara Obrigada Chico bom primeiro agradecer novamente porque nunca é demais depois desse convite maravilhoso e essa quantidade de informação incrível porque mesmo quando a gente não concorda a gente tem mais argumentos para poder discordar ou para poder concordar com mais veemência então é muito bom poder ouvir todo mundo aqui ainda mais que foi um time montado com muitas cabeças olhando para assuntos diferentes e isso é muito interessante ainda mais quando a gente tem um arcabouço tão grande de temas para poder tratar eu queria aproveitar esses minutos finais que eu tenho para poder apontar algumas coisas já que a gente está falando de insuficiências e eu disse que eu acho que esse é o piso e não o teto e eu acho que a gente tem que ver dessa forma como o piso e não como o teto até porque a gente está tratando um código da década de 30 sei lá não dá nem para pensar o tanto que nosso código era antigo como se fosse algo que a gente tinha que cuidar e zelar então muitas vezes muito apegado ali numa realidade muito do passado e não compreendendo que a gente está começando agora essa discussão então tratando desse ponto eu acho que a gente ainda tem algumas coisas para avançar um dos pontos que eu acho que a gente iniciou a discussão mas isso ainda vai necessitar muitos desdobramentos é o próprio tema das candidaturas coletivas elas foram formalizadas agora no código como candidaturas possíveis como a existência delas mas a gente ainda não enfrentou várias discussões como por exemplo se a gente tem uma candidatura coletiva qual a repercussão disso na própria prestação de contas no registro de candidatura na desincompatibilização de que forma isso impacta em tantos outros aspectos eleitorais que não são exclusivamente o da constituição do mandato em si acho que as candidaturas coletivas são um tema que tende a cada vez estar mais presente porque a gente deve ter essa composição crescendo esse formato crescendo até porque fica mais difícil se eleger e a tendência a se formar em grupos para se fortalecer e tentar concorrer às vagas pode ser que cresça e para isso esses desafios vão aumentar e tanto eles aumentam de um lado quanto começam a surgir problemas dentro dessas categorias de mandato também a legislação precisa começar a dar conta então acho que o código deu um passo muito inicial e a gente vai precisar encarar nos próximos anos quais são os desdobramentos sobre isso de fato se a gente não deveria ter desincompatibilização para outros para os outros para os outros membros a gente não deveria ter outros aspectos dessa forma a outra questão que eu acho que a gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho e essa a gente vai ter que olhar sempre que realmente talvez seja o tema do momento é com relação a questão da tecnologia formalizar a tecnologia e eternizar ela na lei é algo sempre muito complicado uma vez que a gente está com uma tecnologia que avança e modifica as coisas de maneira muito rápida e eu acho que a gente tem um congresso que às vezes se equivoca em encarar a tecnologia como um inimigo e não as condutas e isso é natural também porque a gente quer sempre olhar ali e ver os robôs como os inimigos os bots como os inimigos os hackers como essa entidade fantasiosa como os inimigos e não a conduta desinformativa a conduta maliciosa a conduta que falseia essas condutas como algo que seja algo que efetivamente constitui a raiz do problema então eu vejo que em alguns momentos a gente vai ter que aperfeiçoar esses textos e cito dois um deles é no momento em que a gente colocou ali no texto dizendo que todas as aplicações que não são nativas dos próprios provedores elas não vão ser elas não podem ser utilizadas nas campanhas então isso significa que aplicações que não são das próprias redes sociais ou não são das próprias plataformas elas não vão poder ser utilizadas então se você se você tem alguma ferramenta que não é original da por exemplo se você usa alguma ferramenta para potencializar dentro do seu facebook do seu instagram para facilitar as postagens do seu conteúdo agendar as postagens do seu conteúdo uma ferramenta muito básica para isso é aquela emlabs ou uma ferramenta de postagem tem várias sprout social bakers tem várias aquelas ferramentas que são ferramentas externas das plataformas por essa por esse texto da lei elas estão vedadas e eu não vejo o porquê eu acho que são ferramentas que não tem nenhum tipo de problema que elas só organizam e facilitam a gestão das redes sociais a gestão daquelas plataformas elas não potencializam elas não artificializam elas só facilitam a gestão então não acho que ali tem um problema e mesmo assim está consignado no código colocado um inimigo na tecnologia quando na verdade o problema seria a conduta que falseia uma outra questão e aí para finalizar porque o que eu vou falar é polêmico e eu sei que eu sou ultra minoritária nessa opinião então vou finalizar com isso é com relação ao disparo em massa eu entendo que a gente tem que encarar o debate de que os aplicativos de mensageria privada eles não funcionam ainda que tenha uma arquitetura de mensageria privada eles não são exclusivamente uma comunicação privada a gente tem hoje aplicativos de mensageria privada que funcionam com rede social não é a mesma coisa os grupos de WhatsApp que a gente tem da família dos amigos nossos aqui do trabalho nossos aqui dos advogados com os grupos que existem de links públicos que formam comunidades inteiras comunidade de venda e clonagem de cartão comunidade de venda de armas comunidade de pornografia comunidade de namoro comunidade de oração e comunidades inclusive de produção de desinformação para a política então esses grupos de links públicos na minha opinião não são espaços privados e são esses grupos que a gente deveria estar olhando porque é através deles que a desinformação se organiza não é através do envio de mensagens por qualquer tipo de aplicação que envia várias mensagens ao mesmo tempo não é o problema da ferramenta que você aperta um botãozinho e envia um monte de mensagem que a gente está atingindo várias pessoas e mudando a opinião dessas pessoas o disparo em massa que é chamado dessa forma não é o problema exato da desinformação o problema da desinformação está nessa estrutura e nessa infraestrutura que se construiu inclusive antes do que era possível a gente ter de envio de mensagens antes até do WhatsApp reduzir essa forma de encaminhamento de mensagens e etc então eu acho que a gente está vedando no lugar errado e não olhando para essa estrutura que já existe e a gente continua encarando como se a mensageria privada fosse uma coisa só e que devesse ser protegida totalmente pelo sigilo como se comunicação privada fosse a gente precisa encontrar um mecanismo que separe a mensageria privada privada da mensageria privada que está no aplicativo de mensageria privada mas que é comunicação de massa e finalizo com isso convocando vocês para encararem esse desafio que é fazer essa divisão para a gente efetivamente colocar o dedo na ferida e combater a desinformação aí onde a estrutura que organiza essas milícias digitais efetivamente está Obrigado Samara é uma provocação e um desafio interessante não tinha pensado nisso mas muitas vezes acontece dificuldade de encontrar o foco do problema enfim pensar aqui a respeito acho que todos nós obrigado pela participação pela contribuição e passo por fim as considerações finais do Michel está com a palavra obrigado agradeço a todos pelo debate mais uma vez pela possibilidade de participar por tudo que a gente aprendeu aqui hoje bom eu falando além das ponderações que eu já já tive no bloco anterior eu acho que pensando naquilo que a gente poderia discutir que eu acho que seria interessante no novo código ou depois por modificação e que mexe em até aspectos sensíveis que eu acabei tocando eu acho que seria necessário que nós tivéssemos um mecanismo na legislação eleitoral que impedisse a justiça eleitoral de decidir com base em presunções em juízos abstratos eu tenho sustentado muito a aplicação do artigo 20 ou 22 da Linde nos processos de prestações de contas anuais dos partidos políticos o exemplo aquele exemplo da questão do passivo fictício e há uma série de outras situações em que a justiça eleitoral diz olha presume-se que foi utilizado o recurso que não transitou pela conta então isso aqui é recurso de origem não identificada tem que recolher 2 milhões para o erário os recolhimentos são altíssimos então se eu não tenho condição de efetivamente afirmar que houve um ilícito se não foi efetivamente comprovado se tem uma dúvida se o partido não conseguiu comprovar adequadamente uma movimentação uma determinada situação isso pode até repercutir sobre a regularidade das contas agora impor uma sanção com base em presunção eu acho que é algo que a gente tinha sugerido no grupo aqui da OAB mandado como contribuição para o código e é algo que a gente precisa avançar para evitar que sanções muito altas sejam estabelecidas com base em juízos abstratos sem considerar as consequências práticas dessas decisões que acabam às vezes virando uma bola de neve e vão no longo prazo podem ir no longo prazo inviabilizar uma instância partidária então essa é uma questão outra questão que eu acho que o código infelizmente não tratou é das doações de empresas e digo que o código poderia tratar porque o que o STF considerou inconstitucional foi a possibilidade de doações de empresas numa modelagem jurídica tal qual as empresas podiam doar para quem bem quisesse com limites de doações bastante elevados e essa modelagem jurídica foi muito bem exposta pelo Supremo quando julgou a lei 4650 apesar de eu discordar da decisão pela inconstitucionalidade mas se fosse o caso que a partir daquilo que constrói o voto que se pensasse numa modelagem jurídica que trouxesse mais transparência para as doações e que permitisse que tivesse mais recursos privados nas campanhas eleitorais a gente até sugeriu aqui no trabalho feito pelo grupo da OAB da Comissão de Direito Eleitoral da OAB que fossem estabelecidos limites nominais baixos e que isso poderia ser uma forma de trazer de volta as doações de empresas sem incidir na mesma fundamentação no mesmo risco de inconstitucionalidade que o Supremo viu lá atrás e permitindo que a gente tivesse uma outra fonte de financiamento e mais transparência nas doações e o último ponto que eu acho que a gente perdeu a oportunidade de debater a gente propôs também e perdeu a oportunidade de ver no código quem sabe para frente isso possa ser incluído é a questão da confirmação de que uma campanha ou candidato um partido contratou um material que constou de uma nota fiscal eletrônica ou contratou um serviço que constou de uma nota porque nos processos de prestação de contas em regra quando aparece uma nota fiscal emitida contra um CNPJ a justiça eleitoral sempre se pauta no fato tem uma nota fiscal emitida então a presunção de que isso aqui foi contratado você não declarou não pagou com o recurso que prestou pela conta é recurso de origem não identificada e o fornecedor ele nunca é intimado a se manifestar para comprovar que aquela nota fiscal foi aceita que aquele serviço foi contratado então uma forma de melhorar o sistema como um todo tanto sem prejudicar mecanismo de controle mas não gerar uma sanção indevida a candidatos e partidos políticos seria estabelecer um mecanismo de confirmação no prazo de três dias da diligência o fornecedor vai ser intimado e ele vai ter que comprovar que o candidato ou partido deu aceite naquela nota fiscal que contrataram que solicitaram aquele serviço que solicitaram aquele bem para evitar novamente que presunções gerem obrigações de recolher valores altíssimos ao tesouro nacional porque infelizmente o que a gente vê hoje em dia na prática é que muitas das condenações seja aos partidos ou aos candidatos são impostas com base em juízos abstratos e meras presunções muitas condenações de recolhimento de valores altíssimos e por fim aproveitando aquilo que foi falado eu acho que a gente perde uma oportunidade nesse momento de ter uma propaganda eleitoral com mais espaço com mais tempo de ter uma propaganda eleitoral com mais meios de propaganda que afinal de contas quanto mais propaganda eleitoral quanto mais tempo quanto mais meios maior o debate democrático e infelizmente desde 2002 a propaganda eleitoral ela tem sido asfixiada os meios e o prazo da propaganda eleitoral tem sido reduzidos a pretexto de se reduzir os custos das campanhas eleitorais o grande problema não é reduzir os custos das campanhas o grande problema é faltar debate democrático porque custos de campanha que bom que as campanhas custam eu só tenho custos de campanha no ambiente democrático onde não há democracia e as eleições servem então somente para homologar um eventual acordo ou de fachada para um regime ditatorial não precisa de propaganda e nem de recurso para a campanha são essas as considerações obrigado mais uma vez obrigado Michel como sempre ótimas colocações essa questão das presunções é mesmo preocupante a questão da propaganda eleitoral poderia ter avançado mais mas acho que de tudo que a gente discutiu aqui hoje acho que fica aqui primeiro um debate de altíssimo nível ótimas exposições diferentes pontos de vista divergências acho que deu para ver que pelo menos em vários temas específicos houve um certo um razoável aprofundamento do debate no congresso em outros parece que esse debate foi pequeno ou pelo menos mais superficial mas ao fim e ao cabo a câmara acabou aprovando um texto base confesso que não gostaria de estar na pele da relatora se aqui nesse universo pequeno a gente já vê tantas posições contrapostas eu fico imaginando a Margareth como relatora recebendo pressão de tudo que é lado do Brasil inteiro e acho que fez um trabalho que tem inegáveis méritos a despeito de inúmeras críticas procedentes são inegáveis os méritos e com avanço em diversas áreas declaro encerrados os trabalhos aqui hoje agradeço a participação de todas e todos Ana Laura Marcelo Márcia Samara Michel Torelli o nosso presidente mais uma vez cumprimento e agora vamos encerrados os trabalhos fazer com Michel e tomar uma cervejinha abraços a todos boa noite a todos